Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais essa viagem maravilhosa. Hoje eu estou cansado, mas estou bem. Você está bem, André. Você está bem. Da hora demais. Feliz de novo, mano, de te ter aqui. É nóis. É um prazer sempre. Isso, ferrou, mano. É assim? É, ferrou. Pronto, agora sim. Da hora, gente. Muito obrigado. Eu estou muito feliz porque eu fico olhando o YouTube lá, nosso, e a galera vai crescendo e vai fermentando e vocês estão dando aquele joinha que sempre nos fortalece. Só que não pode se esquecer de se inscrever aqui no canal, beleza? É isso que eu queria assistir. Você assiste o vídeo, você está aqui, você vê que foi postado, só que você ainda não se inscreveu. Então se inscreva, beleza? Tem lá o vídeo com 400, 500, 300, 200 pessoas assistidas, mas não deixe o seu like que você não é inscrito. Você está perdendo porque hoje mesmo entrou o vídeo, subiu o vídeo e aí você não ficou sabendo porque você nem apertou o joinha lá, nem colocou o sininho para te ativar. Porque o YouTube trabalha para te falar, ó, subiu mais uma viagem, corre lá assistir. Aí você fica marcando, né? Vai fazer o quê? Não pode marcar, né? Mas eu estou ligado que depois desse vídeo aqui você vai ir lá, vai curtir. E é isso. Isso aí, André. Vamos lá. Começar de novo. Seguinte. Esse programa, cara, é um filho nosso que eu sou muito orgulhoso. E aí, olha, patrocinado, cara. Como uma coisa consegue fluir e ser patrocinado. E o mais interessante, cara, é que a gente é patrocinado por pessoas inteligentes. Entendeu? Que é o caso da Débora Barreto. Ela trabalha, Kennedy. Eu não sei se você conhece ela. Conta aí um, vê se eu vou lembrar. Ela é uma moça que se formou em engenharia. Aí a parada da engenharia, que eu também não sabia, se eu posso comprar um terreno e construir. Beleza, posso construir. Só que ele vai estar irregular. Por quê? Não vai ter documentação daquilo. Não vai ter documentação da área construída. Aí, meu, conversando com ela, ela falou, olha, o negócio é o seguinte, você precisa regularizar isso. Ela, mas o que eu faço? Ela, dá os seus documentos, eu corro atrás e você me paga. Cara, o trabalho que a gente tem é de assinar um papel. Exatamente. E aí ela corre atrás de tudo. Então, meu, se você tem a sua casa já há 10, 15 anos e você não é regularizado, meu, corre atrás, porque é muito perigoso você não ter uma regularização. Você pode perder a sua casa para o estado, para o município, por falta de um documento falando que o José Antônio de Mato Silva Souza é dono do terreno de uma casa. E aí você perde porque é certeza de um terreno ou está registrado em nome de alguém antigo ou está no nome do estado. E o interessante é que, aqui na cidade de São Carlos, eu não sei se é no estado inteiro ou só local aqui, está tendo, está em vigor uma lei que chama Lei de Anistia, que a prefeitura ou o governo perdoa algumas irregularidades no seu imóvel. Porque, para regularizar, tem que estar o corredor de acordo com o que pede a lei, a altura. E mesmo se sua casa não está desse jeito, você consegue regularizar por causa dessa lei de anistia. E eu aprendi por causa dessa moça que você está falando, Débora Barreto. Pois é, é isso aí. E também nós temos acima jateamentos. É outra parceira top, que ela trabalha com jateamentos em vidros e é uma vidraçaria também. Meu, não tem como falar mais. Porque é o seguinte, a qualidade do material é de primeira, o jateamento é de primeira. Não tem, assim, as máquinas. Eu vou lá e eu fico impressionado. Eu vivia na Yara lá esses dias para ela ver como é que funcionava. é diferente, o trabalho, a qualidade, o produto final é muito bom. Então, se você não conhece, entra no Instagram, vai estar passando aí. O editor é... Ai, como está... Sabe assim? Ele é fera. E entra lá, troca uma ideia com os Nirca, a Luciana. Faz o seu orçamento, tanto para vidro, quanto você tem uma empresa e quer dar um presente para os seus funcionários, uma caneca personalizada. Meu, eles fazem também. É top. E eu não podia deixar de falar do nosso editor. O meu editor favorito do mundo é... É, porque é o cara e não é o único que eu conheço. Nós estamos falando da D2K. A D2K é... É terrível, na parte boa da palavra terrível. D2K em parceria com a Viagem. Com a Viagem. A Viagem é demais, porque faz essas edições top. Mas é o... Sabe um iceberg, né? É isso? É isso mesmo, né? Sabe assim, que você vê só um pedacinho, mas aí você vai trocando ideia. Liga, mano. Põe... Deixa o WhatsApp da D2K. Tá passando aqui embaixo. Entre eu e você. Deixa o WhatsApp aqui. Tá bom. E aí... Meu, é tão simples. Você manda um WhatsApp lá. Cara, eu preciso fazer um cartão. Aí ele te manda algo. E aí você vai lá, responde um questionário muito simples. Aí ele desenvolve uma ideia e tá pronto. Algo que chama atenção. Algo que você vai mostrar quem que você quer através de um cartão. E se você quiser que ele cuide da sua rede social, ele vai cuidar. Criação de logotipo. Criação de logotipo. Identidade visual. É. Se você não tem uma identidade, a D2K produz essa identidade pra você. Nós produzimos. Fechou? Gente, pelo amor de Deus. Nós só fecha com cara top. Porque se for meia boca, aí procura o podcast meia boca. Isso aí, então. E se você quiser também ser um dos nossos patrocinadores também, beleza? É só entrar em contato com a gente, comigo ou com o André. Ou aqui nas redes sociais também da Viagem, beleza? Isso aí. E agora nós vamos aqui... Quem é que tá aqui hoje? Já falamos nossos patrocinadores. Agora vamos ao assunto que eu estou um pouco ansioso e empolgado pra ouvir esse cara aí que tá aqui na minha frente. Quem que é, André? Cara, eu vou destroçar meio assim. Um menino novo, cara. Eu falo novo porque eu tenho quase 10 anos mais que ele. Novo. Mas a cabeça, o corpo físico é muito da hora. Sim. O cara joga bola. O cara faz corrida. O cara manja de bíblia. É. O cara... Ah, mano, é da hora. Ele mora no... Ah, o cara mora na beira da praia. Sabe se você abrir a casa? Bom dia, abriu, o mar tá lá. Você percebe que o André gosta quando ele fica desse jeito? Ele tá falando... É. É, cara. É da hora. Ó, seja muito bem-vindo. Tá aqui o Everson Salles. Mais conhecido aqui em São Carlos como Pajuaba. Seja muito bem-vindo, mano. Muito obrigado por você ter aceito esse convite desses dois meninos doidos. É isso, cara. Conta aí. Prazer é nosso. Obrigado, galera, aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui, né? E eu tenho de agradecer. Vamos ver que a gente pode atribuir aí ao pessoal. Topzera. Vai ser da hora. Top. Cara, da hora, né? O cara é fera. Todo trajado numa... É, eu acho que ele tá sendo patrocinado pelo Nike. Patrocina certeza. É uma certeza que ele tá sendo patrocinado. Jogador caro. Jogador caro não olha pra foto. Tá uma hora, olha pras câmeras, pelo amor de Deus. Jogador não olha pra foto. Mano, é um prazer, mais uma vez, só tô falando isso, ter você aqui. Mas, pra quem não te conhece, pra quem não te conhece, quem que é o Everson? Ou Pajuaba? Quem que é esse cara? O Everson... Pra quem não me conhece, eu sou o Everson Salles da Silva Santos. Natural de Pernambuco. Cabo de Santo Agostinho. Salve pra minha galera aí. Vila Nossa Senhora de Lusária. Ali nasci, me criei. Cara, no meu ponto de vista, eu sou um moleque simples. Acho que, de alguma maneira, atribui alguma coisa pra algumas pessoas. E é isso aí, cara. Eu me vejo assim, Kenobi. De um tipo de pessoa que, onde chega, quer atribuir, quer se envolver, quer ajudar, quer ver a coisa andar. Tipo, existem pessoas que, onde elas chegam, elas têm um conselho. Existem pessoas que, quando elas chegam, elas põem a mão na massa. Existem pessoas que elas chegam e ficam observando. Eu observo. Porém, eu sou outra pessoa que chega e gosta de pôr a mão na massa. Observo. Aprendo com o que você está fazendo. E daí, eu tento atribuir aquilo à minha vida também. Como a gente estava conversando antes. Nem todo mundo sabe tudo. Nem todo mundo sabe menos. Então, um... É sempre aprendizado. Eu acho que a sociedade é isso, né? Troca de ideias, crescimento mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, é isso aí, cara. Eu nasci e me criei em Pernambuco. Graças a Deus. Amo minha cidade. Amo meu estado. Amo minha favela. E tenho orgulho de ser favelado. Não me manigou isso. Não me manigou isso. Não, lógico que não, mano. Cara... Eu cresci na Vila Nossa Senhora dos Rosários. Na verdade, eu nasci no Cabo de Santo Agostinho, no centro. Ficamos lá morando até os três anos de idade. Daí, os meus pais se mudaram para essa vila, Nossa Senhora dos Rosários. Quando nós chegamos, essa vila ainda era pequena, assim, entre aspas. Não era tão desenvolvida como está hoje. Até depois que eu vim para cá, já mudou muita coisa também. Então, eu me criei, cara, com uma molecada top. Top. Pô, a infância é muito bom, né, mano? Vai ser muito top. Inclusive, deixar um salve, né? Deixa um salve aí. Ixi, inclusive, um músico que eu nunca vi igual. Isso, cara. Nunca vi igual. Ele toca? O que que ele toca? Se eu voltar. Violão. Guitarra, contrabaixo, bateria. Cara, o cara nasceu com o dom. É aquele cara que se olha assim e você fica impressionado. Sempre quando a gente conversa, eu digo, velho, investe nisso aí, se esforça, se dedica, vai nessa sua força aí e você só tem a crescer. Que é um moleque, cara. Top. São meus irmãos. Richard, músico. Renato, é o Revoado, zoeira, Renato. Salve, salve, Renato. É o filho meu. Salve, filho meu. Fugindo de mim, hein? É o Renato. O Piago também, meu irmãozão aí. Não é de sangue, mas nós é de alma. O Gustavo também, magão aí. Whitley. E o Alif, Arthur, Luquinhas aí, o pessoal que você criou com nós. Abraço, estamos juntos. Então, cara, esse pessoal foi a minha primeira amizade quando eu cheguei lá. Dos meus três anos de idade, estudamos o primário junto, estudamos a alfabetização junto, fomos crescendo. Só que não é aquela, né? Os moleques eram mais dedicados nos estudos. Eu sempre fui aquele cara autodidata, porém relaxado. Como acho que quase toda autodidata é assim. Relaxado. Então, a molecada avançou e eu fiquei, né? Mas a gente se criou junto, cara. Questão de feriado, de carnaval. A gente ia acampar na praia. Praia de Swap, Tatuoca. A gente ia acampar. Cara, era muito top. Brincar na Salina. A Salina, cara, é algo muito interessante. É como que fosse lama, porém sobe um pouco de água. Quando a maré baixa, fica rasinha. Quando sobe, fica mais ou menos na canela. Quando essa água baixava, ficava mais ou menos de um palmo. Nós pegávamos uma talba, uma corda. Um ia puxando a corda e nós íamos que a Ana traz em cima da talba. Então, era para a esquerda, cara. Eita, que infância da hora, né? Aproveitou muito. É que nem eu falo. Eu sinto falta do Nordeste. É essas coisas, Kennedy. A simplicidade. Esses dias eu estava em casa, até conversando com a minha esposa. E eu parei para pensar. Fui. Muito tempo da minha vida eu fiquei buscando, embora seja novo, né? Mas fiquei buscando coisas grandes, se destacar e coisas grandes. Depois que eu estou aqui, foi que eu vim perceber que eu era feliz. Não que eu não soubesse, mas que eu era feliz com as coisas simples. É que a vida também leva a gente para ser feliz em outro lugar, né? Em outro lugar. Ah, isso é verdade. Por quê? É. Não, porque eu não seja feliz aqui. Não é isso. A questão é que... Mas aqui muda. Às vezes as coisas mais simples são as mais importantes. Porque na minha vida, se eu for ver, as coisas que mais me marcaram foram acampar, acampar na mata. Com o pessoal da Adventista, desbravadores aí, aqui, o Doca, estamos aí. Bom. O Doca. O cara tem um monte de apelido. Um monte de apelido, né? Da hora, cara. Aí era um pessoal muito da hora, cara. Mas sobre isso que você está falando, porque quando a gente está vivendo ali, a gente não tem dimensão do quão é importante na nossa história aquilo. Ainda mais quando a gente é muito jovem, né? Novinho, criança ali. A gente está se divertindo, está correndo, está brincando. Mas não tem a dimensão que aquilo, no futuro, vai deixar saudade, né? Isso é verdade. Mas é como eu sempre falo, cara. A gente tem que aproveitar a vida cada dia. Eu acho assim, Kennedy. Depois que eu vim para cá, que muita coisa aconteceu na minha vida, eu cheguei a um ponto, cara, que o simples fato da gente acordar e respirar, eu acho que é o maior motivo que a gente tem para viver. De alegria, de disposição. O ar que você respira, cara. Imagina, algo tão simples. Quantas pessoas não têm morrido por causa de ar? Por causa da falta dele. Entendeu? Algo tão simples. Às vezes, Deus não dá isso gratuitamente. O essencial para nós viver, às vezes, a gente não agradece por isso. E, assim, muitas das vezes, a gente acaba nem agradecendo, né? Entendeu? É, foi o que eu estava falando outro dia com o Du. Isso aí. Cara, são coisas tão pequenas que a gente faz e da gente acordar, de poder respirar. A gente, com a correria de dia, a gente não consegue parar um minuto do dia. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo isso que está me acontecendo, por todos esses movimentos que tem só dentro do meu corpo. Não precisa nem... Às vezes, o dia, assim, o ambiente pode não ser tão legal, mas só do simples fato do seu coração bater e jogar o sangue na pontinha do dedinho e voltar dentro do... É algo tão grandioso que é... Grandioso. Isso é verdade. Cara, eu fico imaginando. Como a sabedoria de Deus é tão grande, tão linda, porque imagina Deus pegar um pedaço, um pouco de argila, moldar aí o seu sopro. Eu fico imaginando, cara, quando Deus sopra, começar a vir construir o cérebro, órgão para o órgão, até chegar à sala do pé. Cara, que isso é extraordinário, velho. Extraordinário. E o interessante, aí ligando ainda sobre o nosso assunto de simplicidade, Deus não usou os melhores materiais, não usou ouro, não usou... Ele usou terra, argila, vamos dizer assim, argila, o barro para criar a gente. Porque o importante não era o material que Deus usou, mas sim quem ele era construindo. Isso que é... Não, é da hora. Você é louco. Mas sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Paulo, quando Paulo fala assim, não é, Deus não nos fez de ouro, nem de prata, nem de bronze, mas fez de barro, para que a glória não seja do vaso, mas que seja dele. Então, tá aí. Se fosse de ouro, ah, eu sou cheio porque eu sou de ouro. Eu sou cheio porque eu sou de prata, mas a gente é porra. O cara é feito da mesma matéria, ele tem uma condição financeira e ele acha que ele está acima... Acima de tudo. Não, é interessantíssimo, não é, velho? É. Não é acreditável. Essa, essa... Ah, Deus, ele é lindo demais. Extraordinário. É. A gente fica 60 milhões de horas aqui sentado, conversando. A gente não vai conseguir entender o amor que ele tem por nós, às vezes pelas nossas atitudes. E não vai conseguir entender a compaixão. Porque, assim, é... Eu amo falar de Deus, porque, assim, ele não tem nada que se equipara a Deus. Nada. Até eu estava comentando outro dia com um menino ali na empresa e ele, ah, ele profere uma outra fé. E aí eu falei, eu falei, mano, a fé que você vai atrás é problema seu. Eu não vou te pregar a regra nenhuma. Mas ela só existe porque alguém tem que se opor a algo muito grande. Ah, mas como assim? Ó, eu vou levar um bem ralinho para você entender. Você gosta de um time? Gosta. Qual que é o maior time do que você, na sua cabeça, é o maior do planeta? Ele fala, ah, Barcelona, Real Madrid, tá. Mas por que que ele é o maior? Não, porque tem o maior investimento, porque é fundo, tal, tal. Tudo beleza. Mas você acha que se tirasse todos os outros do lado, ele ia continuar sendo o maior? Não, ele não ia. Ele ia perder competitividade. Não é? É. Então, só que Deus, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada para ser Deus. Isso é verdade. Ele não precisa de ninguém. Talvez eu seja grande em algo que eu faça, mas porque tem alguém que não se dedica o tanto, não estuda o tanto e é relaxado nas suas atitudes. Mas para Deus, não. Isso mesmo. Deus não faz nada errado. Sabe o que é interessante, cara? Isso que você está falando? Em questão de a gente entender Deus. Realmente. Ninguém vai entender Deus. Não. Sabe o que eu estava pensando? Domingo agora, eu vou pregar lá na igreja do... Ah, eu fujo da memória o nome. E eu pensando, cara, em alguma coisa da mensagem, Deus me trouxe a memória em questão de entender a Deus. Às vezes as pessoas querem entender a Deus. No meu ponto de vista, se Deus quisesse ser entendido, Deus tinha deixado o manual. É. O que é a Bíblia? O manual para a vida do ser humano. Na Bíblia você aprende de sexo, na vida você aprende de família, você aprende de finanças, você aprende como ser um pai, como ser um filho, como ser instruído, como investir o seu dinheiro. Jovem, invista o seu dinheiro, provérbio. Quanto é cedo, porque quanto mais cedo você investir, mais cedo ele retornará para você. Então você acha de tudo na Bíblia. Então a Bíblia é o manual para nós. Para nós nos entender, para vivermos da maneira que Deus quer. Se fosse para a gente entender a Deus, a Bíblia seria o manual de Deus para a gente entender. Entendeu? Rapaz. Se a gente ver que o Gênesis começa com Deus criando tudo, então peraí, ele não quer ser entendido, ele quer ser criador. Se ele quisesse ser entendido, começava com, ó, Deus é assim, Deus é assim, Deus nasceu daqui, Deus veio dali. Mas não, a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus, céus e terra. Então ele não quer mostrar aquilo que está por trás. Ele é soberano, ele existe por si só. Ele é acima de tudo, acima de todos. Então, isso que é interessante. Às vezes a gente fica querendo compreender as coisas grandes, sendo que o que mais está valendo apenas ser compreendido, é verdadeiramente o que nós somos. Aquilo que eu estava falando para você. Antes do meu pai morrer, meu pai falou uma coisa, filho, eu vou morrer, estou no leito, mas você vai ficar sendo o homem da casa. Porém, você só vai achar sentido na vida quando você vê essas três coisas. Primeiro, descubra quem você é. Depois, saiba seu potencial e até onde você pode chegar. Então, quando eu sei quem eu sou, ou seja, eu conheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, sei até onde eu posso ir, sei onde eu tenho que parar. Há momentos, estudar a Bíblia é magnífico, é algo que eu amo. Porém, há momentos que eu tenho que parar, porque aquilo que está me alimentando pode me fazer mal. Ou seja, há momentos que eu tenho que parar, pegar tudo que foi aprendido e começar a viver, aplicar na vida e começar a estudar ainda mais aquilo ali. Porque se a gente pega a Bíblia de Gênero Apocalipse, a gente pode ler, fazer um cronograma e ler ela todinha. Pode, não pode? Mas o interessante não é ler a Bíblia, é você compreender. É como eu falo, o interessante não é você ler um texto, é você saber do que se trata. Eu costumo dizer, querendo dizer, que eu não gosto de pregar ou de falar a letra, o que está à vista de todos. Eu gosto de falar o que está por baixo. Eu gosto de, antes de montar mensagem, pedir a Deus, Deus me mostra o que está por baixo. Quer ver algo interessante? Deus me deu uma mensagem a respeito do falando de barro, do vaso. Jeremias, desce a casa do oleiro e observa. Interessante que Deus está mandando observar. Observa ele trabalhando com barro em cima da roda. Enquanto observava o vaso trabalhando, o vaso quebrou na mão do oleiro. E o oleiro, com o mesmo barro, tornou a fazer. Beleza. Todos falam, ah, mas Deus faz o vaso de novo com o mesmo barro. Só que o interessante não é isso. Quando eu parei e fiquei tempo analisando, eu percebi que todos nós se quebram. Todos nós somos vaso, todos nós somos barro na mão do oleiro. Mas todos nós se quebram. Por mais santo que seja, por mais fiel que seja, todos se quebram. Quando é que eu me quebro? Quando eu me frustro, quando eu fico decepcionado, eu estou quebrado na mão do oleiro. Quando eu peco, eu estou quebrado na mão do oleiro. Quando eu sinto falta de alguma coisa, eu estou quebrado na mão do oleiro. Mas o interessante não é se quebrar. É onde você se quebrou. Interessante que ele quebrou, está na roda, mas está na mão. O problema não foi quebrar, foi onde quebrou. Porque quando a gente vai mais para frente de Jeremias, vamos ver Deus dizendo, Jeremias, pega um vaso de barro, vai para a cidade, reúne e quebra. E diz que assim sou eu fazendo com essa nação. Não é assim? Só que a diferença está aí. Quando quebrou na mão do oleiro, Deus está falando de restauração. Quando quebra lá no meio da praça, Deus está falando de juízo. Interessante é que barro, vaso quebrado na mão do oleiro, é obra-prima para ele trabalhar. Vaso quebrado no meio da praça é motivo de zombaria. Rapaz, isso é profundo. Deu para entender a questão de que todos nós somos vaso quebrado, que se quebra realmente e sempre vai haver o processo da restauração. A questão é na mão de quem está. Entendeu? Essa que é a jogada. Aonde você está? Então, descubra quem você é, suas limitações. Aonde você se quebra. Tão tal que quando Deus está falando com as igrejas da Ásia, Deus fala, lembra-te de onde caísse. Deus não está dizendo onde você caiu. Por quê? A restauração vem de Deus, mas o reconhecimento tem que vir de mim. Quando o provérbio do Salve Gano 28, 13 vai dizer, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e o abandona alcançará misericórdia. Mas o interessante, eu acho o mais lindo do 14, porque o 14 diz assim, O como é feliz o homem que se arrepende dos seus pecados e alcança a misericórdia de Deus, mas cairá em desgraça aquele que encobrir as suas transgressões. É o mesmo versículo, por isso, poético, a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Só que o interessante é exatamente isso aí. O que encobre a transgressão não prospera, mas o que alcança a misericórdia? Como? Confessando, ou seja, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de um recomeço. Eu acho que o sentido de juízo de Deus, justiça, vem disso aí. Oportunidade. O nosso cair não surpreende Deus, né? Não. Sabe por que não surpreende, Kennedy? Porque olhando para Davi, eu consigo entender quando Davi fala, Oh, Senhor, para onde eu fugirei de Ti? Se eu for para o céu, se eu estou. Se eu for na terra, se eu estou. Interessante que ele usou uma expressão tão forte que ele disse, Se eu montar a minha cama no inferno, ali o céu também está. Ou seja, cara, o que eu vou fazer para surpreender Deus? Aí tem gente, não, eu vou genjoar, eu vou orar que eu vou surpreender Deus. Pelo amor de Deus, tio. Quando Davi... São fatos de ter a ideia de fazer. Já é, com perdão da palavra, mas já é uma ideia idiota, cara. Hora de nexo. Mas quando a gente vê Davi dizendo, quando meu corpo ainda era... E esse versículo me marca demais, porque ele fala, como é tão grande o conhecimento de Deus para com a nossa vida, que ele fala assim, quando meu corpo ainda era uniforme, não tinha forma, meu sol será tecido dentro da minha mãe, antes que eu fosse concebido e gerado, o Senhor já me conhecia. Interessante aqui, a continuação é, todos os dias de minha vida foram escritos no seu livro. Então, cara, pelo amor de Deus, será que a minha queda, Deus não sabia que eu ia sair? É isso que eu falo, processos. Esse processo, o vaso quebrou, a oportunidade de você ser restaurado. Rapaz, quando eu falo de Bíblia, é impossível não ser tocado. Mas eu quero puxar algo aí. Eu percebo que você fala sobre a Bíblia, da Bíblia, com muito prazer. Sim. Da onde que nasceu essa paixão pela Bíblia? Antes de eu falar isso, eu tenho que voltar um pouco. Volte. Vamos voltar na infância, porque a gente pega a história, nós viajamos lá de Pernambuco e chegamos em São Carlos. Então, vamos lá nessa viagem. Como eu falei, nós sim, me criei em Pernambuco, tive a minha infância com esses amigos que são meus irmãos, que eu amo demais. Eles sabem que são minha família, é impossível contar minha história sem eles. Então, cara, fui uma criança muito feliz. Fui uma criança que soltava pipa, com um solzão quente no rosto, dentro do paião de cana, soltando pipa. Fui aquele moleque que jogava bola no campão de barro, chovendo, dá um carrinho aqui, parar na casa de chapéus. Não parar, cara. Cheguei em casa arrebentado, estourar o dedão no asfalto, brincar de chutar lata, que aqui chama garrafão, fica e esconde. Tem uma história engraçada, uma vez a gente brincando, aí eu tinha um calção folgado, aí eu fui pular um muro e tinha uns pedaços de prego, sabe, para ninguém subir. Eu, atrevido, fui subir, enganchou o calção e rasgou. Só que nisso, estava mais ou menos 200 metros de casa, eu tive que subir a ladeira pelada. Não pelada em si, de cueca. Imagina a vergonha, passei quase uns dois dias sem querer sair de casa. Quanto você tinha? Acho que eu tinha uns 12 anos. Ih, já era grande. Já era a pior idade, porque os amigos eram os piores. Não, mas não era molecão. Cara, a gente não tinha o que fazer, a gente pegava a madeira, fazia uma arma, botava um laser, ia na rua, comprava um laser, passava a fita, ia brincar de laser. Ah, a molecada nem sabe o que é laser hoje, pelo amor de Deus. Não sabe. A molecada de hoje sabe nada. É por isso que eu falo, cara. Você sabe, sabe? Não que eu seja do interior. Eu já paguei tanto poste com laser. Ai, mano, a CPFL que não se desculpa mais. devagar poste. Devagar poste. Da hora, Fica, devagar poste também. Não posso falar. Será que eu posso falar que eu comprei um? Eu comprei um esses dias aí, só para ver se eu pagava, mas acho que eu perdi a mãe. Ou ele era muito fraco, mas na verdade, acho que ele era muito fraco. Mas a gente fazia muito isso, apagar poste, para brincar de pique-esconde. Cara, a minha infância, velho, foi na igreja. A melhor lembrança que eu posso dizer assim, melhores, é na igreja, com o pessoal da igreja. Essa molecada sempre foi da igreja. Alguns hoje não estão mais, mas continuam, mesmo, a molecada de sempre. não se envolvem com nada errado e por isso eu admiro eles. Inclusive, quando eu me desviei, é por isso que eu amo essa molecada, cara. Quando eu me desviei, eles foram os únicos que ia na minha casa e diziam, você não combina com isso. Ou esqueci, é de Valdo, em cima do pai, fio. Braço C, amo demais. Ó, é isso que falta. Porque se eu sou seu amigo, de verdade, se eu vejo você fazendo uma coisa errada, meu irmão, ó, larga a mão de você, bestinha. Sai dessa ideia errada aí. Ó, é muito difícil, é muito raro as pessoas se envolverem com outro, em um ciclo de amizade que permite isso. É o que a gente estava falando que o cara falou que eu sou o mal recepcionista. O cara vem, abre minha geladeira, geladeira da minha casa, e aí eu que sou o mal recepcionista. Tipo, nós temos uma intimidade tão grande de parceria que o cara vem, abre, mexe. Então, se esse cara não puder olhar pra mim e falar assim, André, você fez um negócio que não é legal, que amigo que eu tô, o que que eu tô fazendo da minha história? O que que... Entendeu? Então, cara, essa molecada foi a que sempre me incentivou a sair da vida errada. Como eu falei, sempre fui me apegado com meu pai. Sempre, meu pai, pra mim, é o exemplo. Defeito, todos têm. Problemas, todos têm. Mas, quando a gente passa a ver os defeitos das pessoas, a gente esquece as qualidades. Então, eu prefiro olhar a qualidade do que olhar o defeito. Porque olhando o defeito, eu vou ter uma desculpa, entre aspas, pra não gostar de você. Mas, olhando a sua qualidade, eu vou ter um motivo pra te amar. Entendeu? Rapaz, isso é da hora. Porque se a gente for colocar os defeitos na frente, a gente não tem contato com ninguém. Nem com nós mesmos. Nem com nós mesmos. A gente se anula. Só fazer uma alta análise. É só olhar no espelho, pô. A imagem de amigo de mim mesmo. Sabe o que eu acho interessante? É que nós somos a imagem, a perfeição de Deus. Beleza. Mas eu entendo isso espiritualmente. Como seres humanos, falhos e fracos, olhando no espelho, eu sou a imagem de alguém cheio de defeitos. Porém, que foi alcançado por uma graça e nos é dada pelo amor. Que pelo amor nos veio a misericórdia, a causa de nós sermos consumidos. Cara, é tão interessante, não fugindo do assunto, mas quando a gente pega graça, amor e misericórdia, é algo tão lindo. Porque a misericórdia é o quê? A causa de nós sermos consumidos. Só que, pra poder a gente alcançar a misericórdia, nós temos que ter a graça, favor e merecido de Deus. Mas por onde vem? Pelo amor de seu filho Jesus. Então, se a gente, cara, isso dá pra montar uma mensagem extraordinária. Interessante. Entendeu? Misericórdia, amor e graça. Fica a dica aí, fica a dica aí. Ah, rapaz. Mas voltando ao assunto, cara. Então, essa molecada, velho, era aqueles caras que eram fechadão, como eu costumo dizer, eram fechadão dez a dez. Uma vez, um moleque, pra testar. Você sabe disso, Renato, filho meu. O que que ele falou? Ele namorava uma menina e o pai dela não queria que ele namorasse com ela. Não vou falar o nome, deixe-me. Aí, ele tava na casa dela e ele tava perto de casa já. Saiu da casa dela perto de casa. Ele mandou mensagem pra mim pra ver o que que eu ia fazer. Ô, o pai dela chegou, tô trancado dentro de casa, o que que eu vou fazer agora? Ó, que cara. Fica aí que eu tô indo buscar o C. Não sei o que que eu vou fazer, mas vou buscar o C. Aí eu saí correndo do jeito que eu tava, sem camisa, sem nada, só de bermuda, descalço, saí correndo. Eu digo, tem que salvar o moleque, né? Chega na porta de casa, tá uma mulher que ela parou na porta de casa. Ele disse, agora sim, sei que você tá comigo. Mas sabe o que é interessante? É que meu pai me falou um negócio. Filho, cara, eu amo meu pai por causa disso. Meu pai era um cara que ele lia pouco, escrevia muito menos, mas ele lia muito livro. Ilustração. Ele tirava aquilo, às vezes falava umas coisas que quando era criança, é bobagem. Hoje eu começo a lembrar, eu vejo que é um verdadeiro sentido. Meu pai me falou uma coisa que eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas me ignoram, entendem errado. Meu pai falava, de dez mil amigos, colegas, escolha um pra ser seu amigo. Porém, não vá confiando nele. Põe ele em teste. Se ele provar, tá do seu lado, esse é o seu verdadeiro amigo. O amigo a gente não conhece quando ele tá aplaudindo. Eu costumo dizer que a pessoa ganha meu respeito como homem, como ser humano, como família, como qualquer um, quando ele tem a capacidade de chegar debaixo do meu bigode, embora ralo, mas debaixo do meu bigode e dizer se tá errado. Tá errado, vamos consertar, tá errado. Porque falar pelas costas é muito fácil. Fulano é isso, é aquilo. Mas quando você tem a capacidade de chegar debaixo e dizer, cara, chega aqui, senta aqui, vamos conversar. É por isso que eu respeito o Claudivan, o Clebson, porque eles sabem, entendem o meu espaço. Eles sabem que se chegar pra conversar comigo no meio de todo mundo, eu vou virar as costas e vou embora. Porque eu acho que aquilo que o Juninho tava falando e bateu na hora. Cara, repreensão, você é de canto. Chama de canto, conversa, troca uma ideia e daí vai, as coisas vão fluir. Então, se eu fiz algo de errado com a pessoa, a pessoa chegar e me chamar de canto e conversar, cara, você vai ter meu respeito pro resto da vida. Da mesma forma, eu, se eu tiver algo de errado com você, cara, falou uma coisa aqui que eu não gostei, beleza, acabou. Quem disse? Chega aí. ó, cara, não é assim, tá errado isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Então, é a gente saber respeitar o espaço dos outros. Então, eu amo essa molecada, cara, por conta disso. Porque eram os caras que chegavam de tacar o dedão na cara e dizer você tá errado. A gente podia passar um mês sem se falar, jogar bola querendo quebrar uma perna do outro, mas depois nós tínhamos de boa porque não é conseguir entender verdadeiramente o que tava errado. Entendeu? Então, é que nem você falou, a verdadeira amizade não é aquela que vai te levar pro caminho errado. Eu achei que eu tinha muitas amizades na vida errada. É porque na hora que você dá uma olhadinha do lado, que você vê do foco, assim, aí tem uma galera legal. Mas ela é legal só na hora que você tá bem, na hora que você tá mal, você olha do lado e não tem ninguém. Eu falo isso de experiência própria e de, mano, quando você tá legalzão, assim, você tá voando, tem uma hora, na época da sua vida, o auge. Você tá no auge, todo mundo te conhece, você é um fãzinho e tal. Beleza. Aí tem a hora que você toma uma delícia, porque assim, não dá, não conheço ninguém que viveu no auge. Tem uma hora que o cara cai, na real. Quando ele põe a cabecinha no travesseiro, que ele olha assim que ele tá sozinho, aí ele cai, aí ali que é a hora do cara mudar. É como eu costumo falar, cara, pro pessoal, sempre quando eu converso com alguém que tá, sei lá, na vida errada, ou não tá nos caminhos do Senhor, eu falo, cara, vai chegar um momento da sua vida que você vai ver que nada disso faz sentido. Ele se perdeu muito tempo. Entendeu? Não porque é muito tarde. É, não entenda mal, assim, muito tarde que eu quero falar, mas assim, tipo, não é porque o cara já morreu, mas é porque aí já cansou, o corpo já não aguenta mais. Sem falar que é um tempo que você não consegue recuperar, né? É, você não vai recuperar. É, é algo que você poderia estar ali exercendo, fazendo, usando todo o seu gás, todo o seu entendimento, a seu corpo, a mente está inteira pra fazer algo legal, mas você olhou, só olhou pro lado errado. Você não precisa... Mas sabe o que é interessante? Voltando pra Bíblia. Nossa conversa vai ser assim. Eu não consigo conversar sem voltar pra Bíblia. Eu sempre vou e volto, vou e volto. Quando a gente vai pra Eclesiastes, Salomão vai falar do interessante. Capítulo 11. Jovem, seja feliz na sua mocidade, alegre na sua juventude. Faça tudo, isso é muito interessante, faça tudo que o seu coração mandar. Vá até onde a sua vista alcançar. Porém, faça tudo isso sabendo que Deus o estará a julgamento por tudo que foi feito. Quando ele fala faça tudo que o seu coração mandar, está falando de sonhos e desejos. Ou seja, se eu tenho o desejo de fumar maconha, faça... Vai lá, sai, mano. Vai lá, experimenta lá. Faça. A Bíblia está mandando faça o seu coração mandar. Porém, há uma proposta. Porém, um divisor de água, faça sabendo que vai ter uma consequência. Vai ter um julgamento. Se eu vou para o tráfico de droga, eu sei que eu estou traficando, não arriscando ser morto, ser preso, sei lá, acontecia alguma coisa comigo. Se eu vou para a igreja, eu sei que Deus pode transformar a minha vida, me dar um casamento, me dar um carro, uma casa, pode abençoar a minha vida e transformar. Agora, onde está o desejo do meu coração? Tem que pôr na balança. Interessante. Muita gente é muito ignorante e chega a dizer chucro quando fala que Deus não é cardiologista para gostar de coração, nem açougueiro para gostar de coração. Cara, eu entendo que Deus não quer só o meu coração. Se for só o coração, o diabo vai usar a minha mão, vai usar a minha boca, minhas pernas, vai, só quer o meu coração. Não, Deus quer você para o completo, mas o coração é algo tão especial. Para para pensar, onde Deus fala com a gente? Coração. De onde sai o sentimento? Coração. O próprio Jesus disse, o que mata não é o que sai é o que, não é o que entra, pois é digerido e o corpo expele, mas é o que sai, porque sai do coração. E Jesus continua dizendo, é no coração que está a corrupção, a traição, a maldade, tudo está no coração. Então, tudo parte daqui. Por isso que está dizendo, faça tudo que seu coração mandar. Um grande escritor, não vou lembrar o nome dele, mas ele está citado pelo Felipe Yancem, no livro A Bíblia que Jesus lia. Ele fala, há dois grandes perigos na vida. Fazer aquilo que o seu coração mandar e não fazer o que o seu coração mandar. É dois extremos, fazer ou não fazer. Entendeu onde isso vai se encaixar na Bíblia? Faça o que o seu coração mandar. Simples. Vá até onde a sua vista alcançar. Está falando, você está vendo? Capacidade. Você pode chegar. Vá, porém, vá sabendo das consequências. interessante, Kennedy, que quando a gente vai para o capítulo 12, não vou dizer Salomão, o pregador do Eclesiastes, vai falar algo mais interessante ainda, depois de tudo que foi falado, depois de uma série de coisas, a conclusão é, tema Deus. Foi para isso que você foi feito. Seja feliz na mocidade, repete, alegre na juventude, faça o que o coração mandava, até onde o seu coração alcançar, porém faça tudo sabendo que vai ter um julgamento por isso. Só que ele continua a ir além, que é mais lindo ainda. Vai vir a julgamento, porque está escondido, seja bom ou seja mal. Então, filho, seu coração vai mandar em tudo. Isso é muito interessante, cara, porque o meu coração, ele pode me guiar para as coisas boas, para as coisas mal. Aí já entra o espírito, o que se alimenta mais é sobressair. Então, o que você está alimentando? o que você está alimentando? Fica a dica. O que você está alimentando? Qual o desejo que está fluindo no seu coração? Quando em mim, voltando, fluía o desejo do mundo pela palavra que escutei, não culpo minha mãe por conta disso, até porque ser humano todo tem suas falhas. Mas quando ela falou aquilo para mim, sabe, não sei, eu acho que eu já estava tão envolvido ali naquele âmbito ali com o pessoal, que eu falei, agora eu nunca fui você o pior traficante daqui. E eu quis envolver com o trafico e comecei a vender droga. Daqui a pouco eu já não vendi aqui onde eu estava, fui vendendo em outra comunidade, em outro lugar. Daí, cara, minha vida virou de cabeça para baixo e tentaram me ceifar minha vida. Uma vez tentaram ceifar minha vida que eu não sei nenhum motivo. É pior, A fúria de inimiga é tão grande como aqueles que Deus escolheu que, cara, não precisa ter um motivo, ele vem e quer te matar. Quer ver uma coisa interessante? Eu briguei com a minha mãe cinco horas da manhã, minha mãe saindo para trabalhar. Eu tinha ido para uma festa, cheguei, minha mãe estava saindo para trabalhar e nós discutimos, hoje eu vou ficar louco. Já comecei a fumar maconha no quiosque e a pouco vem uma irmã, cara, porque eu acho lindo essa pessoa que tem a capacidade de fazer isso. Ela sempre pegava nos ônibus, ela desceu nos ônibus do que ia para a praia, parou, viu até onde eu estava e falei, posso falar algo para você? Eu falei, Deus manda te dizer assim, hoje ele te faz uma promessa, cara, Deus vai fazer uma promessa para um drogado? Meio que sem lógica. Cara, Deus vai te fazer uma promessa, mil caerão ao teu lado, dez mil a tua direita e tu não serás atingido. Volta para a casa de Deus porque ele está fechando a tua cova hoje. Opa, eu geleio. Eu digo, peraí, eu sei de onde eu vim, eu estou aqui para o resto do dia, mas, então peraí, deixa nós voltar, né? Aí voltei para a igreja. Aí eu digo, quer saber, eu vou ver se é Deus mesmo. Fico com um circo de oração da igreja Pentecostal onde toda essa molecada congrega. na igreja Pentecostal só tinha duas irmãs, a dirigente e a vice. Eu sentei lá atrás, eu acho que elas nem me vêm entrando. Mas, cara, aquelas irmãs adoravam, era tão lindo que ninguém eu já entendo que era lindo. Parecia um congresso, eu só estava as duas. Daqui a pouco, saiu uma de lá, veio marchando no mistério e falou assim para mim, se prosta diante de Deus, pois ele está fechando a tua cova hoje. Se na segunda eu digo, não é possível, na terça eu digo, quer ver, eu vou me esconder. Vocês vão lembrar do que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, pois mesmo depois de velha, não se esquecerá dele. Meu pai ia para a igreja, nós íamos para o circo de oração feminino, onde meu pai sempre pregava, porque aqui é diferente e a cultura lá, as mulheres não têm tanto o costume de trabalhar. Não que não trabalhe, mas não é muita cultura, é mais para o homem. Então, o que acontece? As irmãs, o circo de oração, as irmãs se reúnem, todas as irmãs fazem um culto realmente como é um culto normal, como é um culto das irmãs, a noite para nós, para a eleição de dia, tarde, um dia durante a semana. E na terça-feira, era lá em Serraria, e aí eu vou para a Serraria. Descia da parada, andava um canavial muito grande para chegar na igreja, dentro do canavial. Lembrança do meu pai, meu pai pregava lá, onde eu vim o meu pai mais ser usado. E eu fui, cheguei lá, aí a irmã saiu de lá, do meio das irmãs, eu sozinho, lá atrás, escondido, que proste adiante de Deus, pois ele está fechando a tua cova hoje. Do mesmo jeito. Cara, eu não consigo entender como tem gente que diz que Deus não existe. Então, o que eu fiz? Voltei para a igreja. Só que nesse processo, eu conheci minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, eu estava na igreja, mas ela não. Aí, o que que eu fiz? Pulei fora. Pulei fora da igreja. Aí, fiquei com a minha esposa. Só que nesse caminho, eu voltei novamente para o tráfico. Voltei a ver de droga. O que fez eu amar a minha esposa, cara, foi a resposta que ela me deu, que nenhuma outra menina deu. Eu sou um cara que eu sou muito jogo aberto, cara. Se eu estiver fora, estou fora. Poucas ideias. Minha vida, estou fora. Chegar, estou fora. Se eu estou dentro, estou dentro. Quando eu comecei a ver de droga, eu disse, mãe, estou no tráfico. Tu falou isso desse jeito. Poucas ideias, como eu falei, poucas ideias. Estou vendo droga. Ah, que tal moça. Fazia uma bobaia. Isso, isso, isso. Ah, meu filho. Meu filho, faz com a pedia dele. Qual tinha o que que era? Que tal moça. Cara, eu não consigo entender como o diabo, eu consigo, de certa forma, entender que o diabo é tão sujo. Eu era uma criança, como eu falei, onde eu chegar, eu queria atribuir, eu queria ajudar, eu queria ajudar. E depois que eu caí para essa vida errada, cara, minha mente mudou. Aquele moleque que gostava das pessoas, hoje já sentia ódio de tudo. Tem um cantor chamado Patrick Orla, o cara só canta música de psicopata, e era o que eu amava escutar. Ia dormir escutando, acordava escutando. Cinco horas da manhã, Patrick Orla, deitar, Patrick Orla, dia, Patrick Orla. Comecei a ter uma mente de psicopata. Na minha mente, eu alimentava só querer, fazia bagaceira. A bagaceira era o que eu queria, era o negócio da hora, aquilo ali. O que que acontece? Quando eu conheci minha esposa, saí da igreja. Então, voltei para a mesma vida que eu estava. aí, as coisas ficam pior. O que aconteceu? Aquele cenário, que eu falei para vocês, que não vem em questão. Aí, Deus falou com a minha mãe, eu queria ele de perto de você, vou levar para longe, chega lá, eu vou salvar, transformar, vou quebrar, vou amassar, eles processam. Vou começar a usar, depois do tempo exalto, porque foi eu que escolhi. Daí, minha mãe ficou relaxa. Descansou no senhor. Mas sabe o que é interessante? É que toda vez que eu estava em alguma festa, que acontecia alguma coisa, eu tinha alguém querendo tirar a minha vida, dava uma loucura na minha cabeça assim. Olha lá, cara, sabe como você se sente um peixe fora d'água? No auge da festa. Então tá, O que que eu estou fazendo aqui? Vazava, não falava nada para ninguém. Vazava, e os caras doidos me procurando. Cara, você estava, sei lá, marcou para mim, e foi embora. É, mas foi bom mesmo, estava aí querendo ser e tal. Só que interessante, quando eu chegava em casa, três, quatro, duas horas da manhã, sabe onde minha mãe estava? Joelho dobrado. E eu tenho o costume, quando eu conseguia dormir, se eu antes pedia, benção à mãe, ela podia estar dormindo, eu acordava só para pedir a benção. Eu não conseguia dormir antes. Eu podia estar transtornado, mas eu não conseguia dormir antes. Benção à mãe. E toda vez que eu chegava, na época não tinha porta no quarto dela, era só uma cortina, e eu olhava assim, estava minha mãe chorando. E a oração dela me marca até hoje, onde eu passo, eu falo isso. Deus, se preciso for, ponha o meu filho no leito. Eu cuido até morrer, mas não deixa eu ver ele estirado no meio da rua. onde ele pôs ao lado do pé dele. Põe a tua mãe e o protege. Eu chegava em casa, eu vi a minha mãe fazendo essa oração. Como não mexer? Entendeu, cara? Então, a oração da mãe, a mesma mãe, por isso que há uma consequência em tudo. A mesma palavra que me fez desviar é a mesma palavra que me alimenta. A mesma pessoa que me deu, não incentivo, não culpo ela, eu amo demais a minha mãe, mas foi uma palavra que me foi um choque no momento de crise da minha vida, de muita coisa que eu decidi desandar. Porém, foi a mesma pessoa que orou para mim estar aqui hoje. A decisão, na verdade, sempre foi sua. Sempre foi minha. Porém, tem muita coisa por trás. Aquilo que eu falei, sempre há muita coisa por trás. Por trás de mim, há muitas pessoas orando pela minha vida. Pessoas que não me conhecem orando, pessoas que não me conhecem orando, pessoas que não me conhecem orando. Isso é o que é mais impactante. Impactante, cara. E é diferente porque você sente, realmente, quando você falou que sentia assim, e, tipo, acabava o brilho da festa, muitas vezes já acontecia isso comigo. Eu estar em um lugar assim, e rodeado de amigos. Do nada. Então tá, mano, tchau. E? Mas você é louco, não sei o quê. Fulano estava aqui. E papabá. Mano, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Mas é aquilo que, sei lá, cara, tem um cantor chamado, o Tiagão. Ele canta um rap. Eu gosto, vamos botar, né? Eu curto. Eu também curto. Eu vou mentir. Tiagão. Então ele fala um... Um almoço chamado, se eu não me engano, é saudade do pai. Um negócio assim. O pai espera você. O pai espera você voltar. Ele gosta. Esse daí. É top. Há uma frase que ele fala. Quem pôs o pé no lugar santo, não consegue esquecer. Não. Não dá pra voltar, filho. Então você vai sentir saudade. Você pode estar no fim do mundo, do não ter uma igreja. Um dia você vai lembrar de um hino do nada. Parece que, sabe, aquele vazio. É a mesma coisa. Se você para de orar, se você para de cantar, de ler a Bíblia, os primeiros dias você vai de boa. Porque é natural. Uma hora você quer respirar. Mas depois você vai sentir um vazio. É algo que... Sabe? Sei lá. Não tem sentido mais na sua vida viver sem aquilo. Então, do nada eu saí e vi a minha mãe desse jeito. E quando Deus fez essa promessa pra minha mãe, aconteceu todo esse rebuliço. E eu saí e fui pra casa da minha avó. Todas as portas se fecharam pra mim. Todas. As portas que estavam abertas todas se fecharam. Mas só que eu entendo que tudo é plano de Deus. Com tudo isso que aconteceu, Deus quebrou o preconceito na minha família de ver que ainda há jeito. Muita gente dizia pra minha mãe, chama ela de Nena. Minha mãe é Cleonice. Nena, prepara o plano funerário porque nós só espera a notícia. Era essa a esperança que eu tinha. Ou seja, eu era ovelha negra da família. Ou seja, eles estão esperando a funerária até hoje. Que é a dica, né? E vai esperar muito tempo ainda. Então, juraram a minha cabeça. Ah, no dia que eu voltar, bota a cabeça no estaca. Só que o pai falou, vou trazer ela aqui, mas vai chegar diferente. Ele vai vir pra pregar minha palavra, ser usado por mim, vai voltar aqui, viver nunca mais. embora eu ame no lugar, não posso voltar. Embora eu tenha saudade da minha mãe, eu não posso voltar. Mas vai vendo como as coisas se encaixam. A minha mãe falava. Eu me tornei uma pessoa tão orgulhosa que me... Tão... Eu consigo dizer tão nojenta que eu era um tipo de pessoa que minha mãe me dava de tudo. De tudo. A simplicidade dela, na guerra dela, ela me dava de tudo. Se eu queria uma chuteira da Adidas, minha mãe me dava da Adidas. Se eu queria um sapato da Adidas, era da Adidas. Um dia, minha mãe comprou um sapato para mim. Lembro como hoje, dia do meu aniversário, desandado, bagaçado, minha mãe foi na loja, me levou na loja de marca lá da Abreus, comprou uma camisa, comprou uma calça caro da Abreus, comprou um sapato para mim. Aí eu fico e falei, eu não quero esse sapato, eu quero Adidas. Foi lá, troquei o sapato, pagou mais caro, troquei. Beleza. Uma semana depois de uma discussão, eu não lhe pedi nada. Imagina o choque para uma mãe. Minha mãe chegou a olhar para mim e dizia assim, filho, como filho homem, meu único filho homem, se era para ser meu orgulho, se era a maior decepção, maldito dia que eu te botei para fora, aquilo foi o maior tapa na cara que eu levei de uma palavra, mas na mesma hora eu olhei para ela e hoje se cumpre isso que eu vou falar. Hoje eu sou seu maior decepção, um dia vou ser seu maior orgulho, hoje eu sou um traficante e amanhã eu vou ser um pregador do evangelho. Minha vida não vai ficar assim. Todas as noites, Kennedy, louco ou não, eu deitava e minha oração para Deus era, Deus, me tira dessa vida. Só. Me tira dessa vida. Era a minha oração, cara. Às vezes eu chegava transtornado, mas parecia que dava um brilho, eu voltava em si, Deus, me tira dessa vida. Transforma a minha vida e me traz de volta. Ficava louco e dormia. Parecia que era um negócio, cara, só para me pedir aquela oração para Deus. Me tira dessa vida. Me tira dessa vida. Me tira. Era sempre, toda noite, a minha oração era essa. Me tira dessa vida, eu não quero viver assim. Porque eu sempre achava esse vazio em mim que não se completava mais nada. Então, eu fui parar na casa do meu avô com todo esse rebuliço. Aonde que meu avô nunca aceitou meus tios chegar tarde em casa, beber, fumar, muita mulher, bem conservadores. Agora, pega chegando eu, um marginal totalmente distorcido na história para o meu avô cuidar. Nossa. Cara, entende que Deus sempre abre uma porta de escape? Lembra quando foram tentar matar os espias de Josué? onde Deus abriu um escato? Onde menos provável? Na casa de uma prostituta rabia. É no improvável. Eu acho interessante que Deus tem a maneira de confundir um inimigo dentro do seu próprio território. Quando o faraó que matou Moisés, onde ele estava? Dentro da casa de faraó. Deus virou o quadro, vai ser criado lá dentro. Entendeu? as coisas de Deus é muito extraordinária. Deus tem só uma maneira de trabalhar no campo inimigo da maneira dele. Cara, e nisso daí eu comecei a trabalhar. Ali eu aprendi a ser um homem em questão de opa, tenho uma responsa, tenho que viver minha vida. Não, tenho responsabilidade. Eu comecei a saber o que é trabalhar. Embora recebesse pouco, entendo pelas condições também, mas foi a oportunidade que eu tive de mudar meus pensamentos. A minha terapia foi trabalhar ali, cara. Então, naquele trabalho pesado, árduo, mas mudou a minha vida, mudou a minha história. Então, aquilo ali foi a partir da minha história. Não tem como falar da minha história sem falar daquilo. Então, quando eu estava na casa da minha avó no meio de todo esse sofrimento, eu falava, se o Senhor me tirar daqui, para onde eu for, eu levo minha esposa e você via o Senhor com ela, vamos fazer uma aliança? Toda noite eu chamava Deus para fazer essa aliança. Toda noite, Deus, vamos fazer uma aliança nós dois? Essa é a minha oração, porque eu queria sair dali. Eu já não estava mais no tráfico, eu já não estava mais nas drogas. A minha esposa ia um mês com a minha mãe, passava dois dias e voltava. Isso eu passei uns três, quatro meses na casa da minha avó. por tudo que aconteceu, ninguém aqui me queria, não queria me ver. Alguns sim ainda tinham esperança que foi a, vamos dizer, a ponte para convencer o Crodesão para mim estar aqui. Entendi. entendeu? Entendeu? Só que nisso, Deus falou para a minha mãe, ele não vai ficar lá. Eu vou tirar daqui, vou levar para longe. Eu já falei, eu vou mudar o coração. Então mudou. e ele ligou, a passagem está comprada, você vem embora. Beleza, vim. Cheguei aqui, comprei a passagem da minha esposa, minha esposa veio para cá e nós começamos a morar junto. Só que interessante, que desde quando eu comecei a namorar com a minha esposa, que sempre o inimigo começou a botar alguma coisa para nos separar. Desde o namoro. Para nós separarmos, para nós deixarmos. Maria Joyce. Amor de Deus. Beijo, meu amor. Não, mas chega, né, tio, calma aí. Calma aí. Jesus fez o quê? Bebe tudo o vinho, melhor deixar para o final. Então é a minha princesa. Tem que ficar depois, né? Tem que conhecer a Bíblia, tem uma saída espetacular. Eita, Deus. Então, beijo na minha princesa, meu amor. Ela veio para cá e, cara, eu era um cara, Kennedy, que Deus me transformou de verdade. Eu era uma pessoa muito ruim, cara. A gente vê isso, mano. Porque, cara, eu tinha um ciúme da minha esposa. O vento, o ciúme doentio, o negócio de louco. Então, se deu um problema aqui, eu comprei a passagem da minha esposa. Paguei e ela não foi embora. Por quê? No dia dela ir embora, Deus me lembrou do meu coração. Falei, lembra da aliança? Lembra do que você me chamou para fazer? Eu comprei minha parte. Onde você está? Vai mandar embora? Se você quebrar a minha aliança comigo, eu quebro você. Sim, não é mais nada. Aí vai eu, perdão, desculpa, tererê, prururú. Deus restaurou o meu casamento novamente. Então, o que fez eu amar a minha esposa, lembrar, é que quando eu estava lá no namoro, lá atrás, eu disse, ó, você pensa que eu sou uma pessoa assim? Mas eu sou isso, sou isso, faço isso, faço aquilo, perderê, prurú, abriu o jogo. Então, ela olhou para mim, eu disse, ó, vou ficar, deixar você pensando, e vou fumar um beca ali, depois eu volto, você me deu o que você faz. Falei, quando eu votei, ela disse, ó, eu estou com você, pelo que você é para mim, não pelo que você faz, mas o melhor caminho que você tem em fazer, é largar isso aí. Dali eu digo, opa, esquece, ó, já era. O que? Diferenciado, é o papo. Mano, que papo reto assim, não, não, é isso. Entendeu? Então, cara, pelo amor de Deus, se todas, quando eu falava, ah, você é louco, eu vou estar com você, cara, não olhar para mim dizer, um cara do ouvido com tráfico, com todo tipo de porcaria, dizer, não, eu estou com você pelo que você é, mas o melhor caminho é você mudar, esquece, filho, fechou 10 a 10 comigo, já era. Pronto. Então, não veio para cá. Só que quando chegou aqui, Deus falou que ia me quebrar, ia me mudar, ia me transformar. E eu dizia, toca na minha esposa, eu mato, eu não sabia, eu estou louco, não sei o que, doidão, vida louca. Aí, cara, 2019, 2018, eu voltei para a igreja, a igreja do céu, Deus me batizou com o Espírito Santo, tal, top. 2019, Deus disse, agora vamos tratar, né, filho? início de 2019, janeirão, minha esposa estava grávida, ia fazer seis meses, felizão, e eu dizia toda vez na minha oração, Deus, eu não tenho condição de criar um filho, eu não tenho estrutura para isso, tal, e Deus em si não ia, não falava nada, só que isso, Deus tem me dado um sonho, Deus fala muito comigo, por sonhos e visões, e Deus falou para mim, eu vou te dar um filho. e Deus mostrou as crianças, aquela coisa linda, e eu comecei a amar um filho que eu não queria. Quando eu comecei a amar, minha esposa pegou uma infecção urinária, tem umas fotos aqui, depois se você quiser, mandando, pode infestar aí, pode botar. Do nada generalizou, pum, passou para todo o corpo, entubou, ficou em coma, quase um mês entubado em coma, e a criança adentro, e eu choro, até 500 gramas, se a criança morrer, é nato e morto, vira feto, vai para a vala, passou de 500 em 1, já não pode mais ir para a vala, tem que sepultar, Deus só deixou pegar 575, tirou o tom, uma noite antes dele morrer, Deus me deu uma visão, quando eu estava orando pela minha esposa, pelo meu filho, uma maca, eu chegava, via a criança enrolada no pano, pegava, olhava para o césar, e dizia, meu Deus, essa aqui é a minha promessa, beleza, isso no domingo, na segunda-feira, o hospital ligou, desceu, eu e o Claudio, eu perguntei a cena, entramos na sala, uma maca de metal, a criança enrolada no pano, e eu cheguei na beira da cama, olhei para o céu, e na hora de falar, eu não vou murmurar, aí eu lembrei de Davi, até quando eu tinha vida, eu chorei, agora que não tem, cara, eu acho que eu sou meio esquisito, eu tenho um jeito de lidar com a morte, é muito estranho, enquanto tem solução, eu estou orando, morreu, acabou, foi, desapega, meu sentimento, eu sou meio assim também, meu sentimento para um enterro, é esse, tchau, não quero falar com ninguém, quero conversar com ninguém, quero ficar só, pronto, dois dias, tudo legal, vida que segue, eu sou meio assim também, e com o tempo, eu passei a não gostar de ir em velório, eu não vou, porque ver uma pessoa deitada ali, uma pessoa que você, é um ente, alguém, ver deitado ali, é uma cena muito ruim, não sai da sua cabeça mais nunca, eu prefiro ter a mente, da pessoa brincando, dando risada, do que ali, isso, eu costumo dizer, aproveita a expressão, enquanto está uma pica, seja um sugador, eu falo, tem que sugar, suga, 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 suga mesmo, porque acaba, é a única certeza que a gente tem, que nós não vamos ficar aqui, até o fim da hora, então tal, quando o meu pai morreu, eu digo, eu não vou no enterro, eu não entro no cemitério, eu só vou entrar no cemitério, um dia que eu morrer, aí eu entro, encontro minha vontade, encontro minha vontade, os outros me levam ainda, falsado que eu não quero ir, aí eu só entrei no enterro, no cemitério uma vez, foi no enterro da minha criança, aí está lá, minha esposa entra a vida e a morte, e os médicos olhavam para mim, a médica chegou na cara, e disse, você tem religião? eu digo, eu sou crente, ela fez tão reza para o cara de lá de cima, eu digo, não filho, eu vou orar, crente ora, crente não reza, eu moleque não, vai vendo, novo convertido, novo convertido, eu voltei para a igreja, aí o filho, Deus que me prometeu minha esposa, me prometeu meu filho, se ele der, ele é Deus, se não der, ele é Deus, se ele cura, ele é Deus, se não, ele é Deus, já estava lá de Bagdão, os três corpeiros já, aí ela pegou, e é, o que nós podia fazer aqui, nós fez, de resto, vamos aguardar ver o que acontece, toda vez chegava pior, chegava pior, chegava pior, eu nem sei, eu nem sei, eu só chorando, e Deus quebrando, só que nisso, quando ela estava na Santa Casa, beleza, quando ela foi para a Sala Amarela, de madrugada, três, uma hora da tarde, passou mal, entubaram, foi quando entubou, entrou em coma, aí eu entrei três horas da tarde na visita, isso já fazia uns dois dias, quando eu tomava banho ali dentro, naquela correria, porque eu não podia mais voltar para a Santa Casa, que aliás, para a maternidade, eu tinha que ficar na Santa Casa, eu não podia usar o banheiro, aquela loucura, você vai vendo como Deus quebrou o orgulhoso, e minha mãe dizia, Deus vai te derrubar do cavalo do eu, minha mãe sempre falava isso para mim, quando eu dizia, eu não lhe pedi nada, não sei o que, Deus vai te derrubar do cavalo do eu, amém, um dia você vai sentir falta de mim, você não vai poder estar perto, fica a dica, siga o que a sua mãe fala, faça que nem o Juninho, siga a risca, aí, isso Kennedy, quando eu entrei na sala, eu vi minha esposa em como de desabei, cara, eu digo, meu Deus do céu, agora o negócio está feio, eu olhei para o céu, eu digo, Deus, será que isso aqui é a minha promessa, se eu vou levar minha esposa e meu filho, e Deus bradou no meu coração, cara, a vez que Deus bradou no meu coração, de uma maneira Kennedy, que eu não vou esquecer, você não é o brabo, o toque em mim, você não falava que se tocar na sua esposa, você mata, toca em mim, filha, mata eu aqui, Deus quebrou, lembra, eu vou levar para longe, vou quebrar e amassar, vai vendo, beleza, eu só chorando, aí, minha criança morreu, levar para enterrar no caixão, tal, aí, eu fiquei olhando para ela assim, abri o caixão, eu fiquei olhando lá, sentado, não falava com ninguém, olhando para aquele caixão, no caminho para chegar na cova e sepultar, eu fui dizendo, Deus, essa é a minha promessa, eu sozinho com o caixão na mão lá na frente, essa é a minha promessa, eu estou me sentindo um lixo, me sentindo um bilhado, me sentindo um zero à esquerda, e Deus fez, está doendo? Está, mas você nem sentiu a dor de criar, e as vidas que se foram por tua causa, quando tu estava na vida errada, as mães que criaram seus filhos, passaram fome, a nudez, e se perdeu, agora você sabe a dor de perder um filho, a minha mente fez assim, nossa, naquele dia, meu sentimento a respeito das pessoas, das coisas mudou, lembra quando Deus quis transformar, a sua nação, o seu país, Deus mandou para onde? 70 anos de exílio, quebrou, não trouxe de volta, mesma coisa eu, Deus quis transformar, não vai nas ideias, então vamos no bruto, vamos lá, pau, foi isso, agora você sabe a dor de perder um filho, o maior tapa na cara que eu pude levar, então vai pegando, Deus não é brinco, brinquedo, se tem alguma coisa, não sei se a minha história vai agregar, mas vai pegando a visão das coisas, Deus se vai agregar, então, eu estou dentro dessa história de uma tal forma, entendeu? então vai vendo, aflição e coisa boa ao mesmo tempo, aí, beleza, enterrei minha criança, voltei, obrigado, minha esposa saiu do hospital, beleza, saí, eu achei que ia ser a maravilha, mas aí entrou o processo, de ter que cuidar da minha esposa, doente, minha esposa nem sabia que tinha perdido a criança, e aquele buruço todo, ela nunca viu a criança, agora, pega numa pessoa, que eu casei com a minha esposa há 14 anos, hoje ela tem 18, mas em 2019, ela tinha uns 16, 15 anos por aí, então, pega a mente, praticamente, de um adolescente, que perdeu um filho, que não viu, passou por tudo isso, em coma, entubado, não soube de nada que estava acontecendo, e sabe o que é mais interessante, é que um dia, eu entrei dentro do isolamento, cheio de aparelho, tirei tudo, máscara, capa, tirei tudo, botei a cara no chão, eu digo, Deus, se o senhor quer matar, agora você vai matar nós dois, quer matar, então você vai matar nós dois, se aqui infecta e mata, eu meti a cara no chão, eu digo, eu falei para o senhor, quando eu estava com a minha esposa, eu ia fazer a obra junto, não foi eu só, eu não mandei embora, estou cumprindo a minha parte, não está fácil, mas eu estou cumprindo, beleza, eu levantei, a irmã entrou e fez, enfermeira, ela é até do Madureira, não lembro o mal nome dela, estava eu e a Nisse, esposa do Divaldo, eu falei, isso aí não é para a morte não, ela está aí, isso aqui não é nada, isso é dado, isso aqui não é nada, Deus está só moendo o ser, fazendo-se amar, ela perdeu o ciúme, se transformando, ainda vai te ajudar muito na obra, fique tranquilo, é só um processo, simples assim, é por isso que eu falo, cara, Deus fala com você, da maneira que você é, melancoloso, melancolia, no amor, no amor, na brutidade, na brutidade, na poucas ideias, na poucas ideias, irmão, entendeu? Existe uma frase que eu gosto muito, que é assim, que os equivalentes se igualam, ou seja, nível, 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 cara, e Deus é muito assim, eu gosto muito disso por causa disso, ô, você é brabão? Não, Deus só olha, tipo assim, eu gosto muito disso, porque a gente acha que, não, Deus vem aqui para brigar comigo, cara, ele só, Deus fala na nossa linguagem, sabe qual é? Sabe qual eu entendi? Eu não sou nada, que um 38 na mão não é nada, com a pistola não é nada, com o fuzil não é nada, que um rambo do lado não é nada, um exército não é nada, nada é nada na terra, ser humano nenhum é nada, somos apenas porno, passamos disso, sempre, porra, acabou, era, acabou, volta para a sua essência e tchau, já é, passa os anos, se não é lembrado, não é mais nada, a alma aguarda o julgamento, o espírito volta para Deus, então poucas ideias, irmão, tem coisa que é simples, não adianta você ficar enrolando, realmente, quando eu falo poucas ideias, não é um gírio, é poucas, não tem que enrolar, não tem que enrolar, não tem que enrolar, você receber uma mensagem ruim, aveludada, do que tomar uma pancada de uma vez, é, é, você chega, ai, olha, cara, se é desse jeito, você vai ser tratado desse jeito, mas é, ó, então, vai ser assim, cara, não, chega e fala louco, entende, olha, já era uma doceira, assim, assado, bom, resolve o problema, sabendo que cada um é cada um, é, é porque Deus não vai errar nisso aí, não vai, não vai, não tem porquê, aí voltando no assunto, aí nisso, Deus tirou minha esposa do hospital, amém, Jesus ressuscitou minha esposa, tava tudo parado, filho, tirasse o aparelho, tudo era aparelho, tirou e morreu, e ela era praticamente um cadáver com inconsciência ali, um cadáver, pronto, só era o que tinha, só que nisso, outro dia vocês precisam trazer ela, pra ela contar o que ela passou nesse período que ela tava entubada, aí é que tem história por trás, não esquece, aí é que tem história por trás, não sou eu, e é ela, já fala, vamos, vai vendo, aí nisso, Deus começou a me transformar, aí o que eu comecei a fazer, daí que começou a nascer, Kennedy, a palavra dentro, sabe por quê? Porque no período que ela tava entubada, lá em Levante ligava, no período que ela tava entubada, a minha única amiga era a Bíblia, aonde eu tava, eu tava com a Bíblia, eu tava na Santa Casa, os médicos davam risada, na UTI da Santa Casa, não sei se você já entrou, tem um, tipo uma mesa redondona, todos os médicos ali, tal, ele olhava pra mim, dava risada, aí o que esse moleque louco tá fazendo com essa Bíblia? Eu tenho uma foto aqui no telefone com a Bíblia, e depois eu vou mostrar pra vocês, dentro da Santa Casa, com a Bíblia, e eu lia, e sabe qual era o versículo que eu lia, cara, pra minha esposa direto? Quando andaram no Vale da Sombra da Morte, não temirei mais algum, que até aí o Senhor estará contigo. Cara, pra mim ela tava ouvindo, pra mim ela tava ouvindo, todos os dias eu entrava, lia, saia, lia, eu ia logo cedo de manhã, passava o dia inteiro lá, sentado lá pra rua, só que nesse período, vê como Deus é extraordinário, minha esposa sofrendo, e eu pregando pra quem tava dentro do hospital. No dia que ela foi entubada e ficou em coma, chegou um rapaz bagaçado de moto, e a noiva desesperada, aí você falou, não vai morrer não, fica tranquila, foi só uma queda, eu nem vi o cara, sabia nem o que que era, dizia, mandou, fala que foi uma queda, vai ser só um processo, e já era. Vai chegar, vai ser só um processo, fica tranquilo, daqui a pouco você vê ele. Menos 10 minutos, o cara tava do lado dela lá, e foi pra uma sala, e ela olhou pra mim assim, você é crente? Sou, sou, ou tá, uma irmã do Belém, a mãe era do circo de oração, a filha afastou, a mãe levou uma queda, com um coálogo de sangue no mundo, na cabeça, e já de idade, e nós conversando, e eu, o que te impede de voltar pra igreja? Ela tem minha mãe. Sério? Sou a mãe que pede de voltar pra igreja, aí Deus chega e fala pra ela, eu vou tirar o que não pede. Doi dia, mãe, tchau. Cara, ali foi o que eu comecei a ver, que Deus usa as pessoas. Entendeu? Então, há processo na nossa vida, que Deus tá me transformando, mas tá transformando você, que vai transformar ele, que vai transformar ela. Eu consigo entender, que a minha vida, é um ponto de partida, pra algo muito maior, que Deus tá fazendo. Porque, presta atenção, um dia pregaram pra você, tá na igreja, só que um dia, já foram pregados pra aquela pessoa, no mesmo dia, que Deus marcou um encontro contigo, tinha um encontro marcado, com outras pessoas. Aí, daí, você já prega pra pessoas, que Deus tem encontro marcado com elas, e assim vai. Ou seja, a minha vida, é um ponto de partida, pra algo muito maior. Entendeu? Então, ali foi o que eu pude ver. Naquele, naquela situação, no dia que eu enterrei meu filho, e depois, no outro dia, eu voltei no hospital, eu ganhei um presidiário, que tinha acabado de sair da cadeia. A única coisa que ele tinha no bô, era o alvará de soltura. Não sei se tá na igreja, mas nunca mais ouvi. E o cara ia passando assim, eu conversando com a tia Cláudia, no telefone, e ele fez, ô, você é crente, pensou, prega pra mim. Assim, ele falou isso, assim, prega pra mim. De frente àquela rampona, que tem em contrapartir reta na Santa Casa, eu tava ali. Prega pra mim, abri a Bíblia, pau. E o cara chorando, e eu pregando, e o cara chorando, e eu falando, e eu chorando, e eu falando. Isso que Jesus quer. E aí, tô pronto. Cara, eu tô com fome, eu tenho nada pra comer. Só tenho minha passagem de volta, toma. Acabou que a Anissa foi me buscar, eu dormi na casa dela, mas ela não quer fazer com que eu tenha passagem. E Deus começou a me mudar de uma maneira naqueles dias ali, que, cara, foi algo extraordinário. Não desejo pra ninguém, mas acho que todo mundo vai ter seu processo. Eu costumo dizer, quem nunca passou na crise, fica tranquilo, ela vai chegar. Ela chega pra todos. Pra todos. É numa doença, numa falta de emprego, no familiar que se vai, ela vai chegar pra todos. Mas Deus tem que transformar algo na gente. Aí aquilo que eu falo, não é o quebrar, é aonde quebrou. Entendeu? Se isso tudo acontece comigo no mundo, esquece, irmão. Não queria saber de nada. Mas só que quando Deus quebrou, eu tava na mão do ouveiro, né? Aí outros que entram. Eu tava jogando no time certo. Na hora certa. Na hora certa. E sempre que você sai de uma prova, de uma dificuldade, você não sai do mesmo jeito. Não sai. É uma preparação, né? Eu aprendi, eu dizia, Deus, eu não quero passar no deserto, mas só que depois eu acabei aprendendo que o deserto não é só a faculdade de Deus. É sim a faculdade de Deus. Mas o deserto foi necessário pra nossa vida. Imagina você sem deserto. O que vai ser? Essa vida não tem sentido de nada, irmão. Concordo. Entendeu? Vamos supor, se todo mundo fosse milionário, ninguém necessitasse de nada, eu já tenho essa ideia, cara. Por que não é que precisa trabalhar? É negócio de louco, você se matar, você tá ganhando dinheiro, e gasta, e dá tudo pros outros, e fica liso de novo. É, todo mundo fosse milionário. Mas qual o sentido da vida? Se você for ver os países mais desenvolvidos, onde tem mais homicídios. Porque as pessoas não tem mais, não vai conquistar mais o quê? Tem um carrão, uma casona, tem família, tem dinheiro, tem destocar, não sabe nem o que vai gastar, que é mais o quê? Não tem sentido na vida. Entendeu? Eu escutei uma frase disso, eu não lembro quem foi. que eu falei assim, o dinheiro pra mim perdeu o valor, quando com dinheiro, eu podia comprar dinheiro. Aí perdeu o valor. Entendeu? Não tem sentido, cara. Aí não, acabou. É como, porque eu, é tão maçante, ter tudo, que você não sabe. Você sente falta de não ter. Aquilo que eu tava falando, às vezes, a gente corre tanto tempo atrás das coisas grandes, que na verdade, o que importa é as simples. Naquele dia que eu me deixei, eu entendi verdadeiramente o que a Bíblia fala. Primeiro Deus, segunda casa, depois igreja, depois trabalho, depois tudo. Todo aquele que pôs seu ministério à frente da sua família é tendenciado a falhar. Eu posso largar o que for, irmão, só não vou largar Deus e a minha esposa. A minha casa, eu tenho que lutar por ela. Eu entendi que o bem mais valioso que Deus me deu foi a minha família. Então é interessante que Paulo vai falar, aquele que não pode cuidar da sua casa não cuide das coisas de Deus. Então, irmão, se a minha vida tá de cabeça pra baixo, do que adianta cuidar das coisas de Deus? Entendeu? Do que adianta você ser um obreiro top na casa do Senhor? Nada contra, irmão. São processos. E na sua casa você não consegue pegar a palavra. É bíblico. Você não consegue... É bíblico, cara. Então tem coisas que não é você ser crítico melhor do que ninguém. É a Bíblia, irmão. Tá escrito. Já era. É que nem um irmão costuma falar pra mim. Cara, você pode ir contra a minha ideia, contra o meu pensamento, contra o que eu falar, mas contra a palavra, irmão. Não esquece. É você, ele e Deus. Eu era. Poucas. Então, todo esse processo, Kennedy, que a gente passou, Deus restaurou a minha esposa, restaurou a saúde da minha esposa. Porque, cara, fala a verdade, vão fazer cinco anos que eu tô aqui. São cinco anos de eu vencer uma prova era no máximo respirar uma semana. Puta. Prova e pau, 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 pau. Teve uma hora que eu disse, Deus, você saber? Esquece. Eu não quero saber de nada mais, não. Eu não quero. Eu cansei. Eu cansei. Eu não quero igreja, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu cansei. cheguei na igreja, eu disse, Deus, dobrei o joelho, eu digo, hoje eu vou orar 30 minutos e vou embora. Chamei minha esposa, subi, eu disse, Deus, essa é a minha última oração. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não volto mais aqui, eu fui pra casa. Cara, mas é interessante, que às vezes Deus volta assim, numa solidão, que é porque Ele quer se encontrar com você. E o que que acontece? Deus usou o pastor, o ex-pastor, pra ir lá em casa, do nada, eu tava com tanta sede de ouvir Deus, que eu tinha uma mensagem do Sila Malafaia, como venceu o pecado. Eu já tinha escutado mais de 10 vezes, eu sei essa mensagem decorada, mas eu tava com tanta sede de ouvir alguma coisa que fosse me ajudar a sair daquela situação, eu tava escutando a mensagem, o pastor bateu na porta, entrou, conversou, tal, e se eu não orava por nós, ora, enquanto ele orava, eu ficava, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, nada. Quando ia saindo, ele deu um tapa no meu peito, mas pensando na autoridade, que eu quase devolvi, mas eu vi que aquilo era no meu peito. Não, sério, ele bateu assim. Eu vim aqui só pra te falar uma coisa, tá doendo? Tá, vai doer mais. quebra no fio, pelo amor de Deus. Tá doendo? Tá, vai doer mais. Deus tá só apertando o parafuso. O velho homem que tá dentro de você, ele tem que morrer, que é pra Deus começar a te usar e transformar a sua vida. Então, vai vendo. Aí, eu tô na igreja várias vezes, e Deus, eu não aguento mais. Aí, chega o pastor, o Fernando Degredo lá, o missionário. Deus tá só te amassando, vai te provar tanto ainda. Ô cara, pelo amor de Deus, ajuda a nós, né? Eu disse, ó Deus, sério, cara, eu falei pra Deus, eu não consigo entender. Eu tô querendo algo que o senhor me ajuda a sair da situação que eu tô de ser só bem empaulada, bem empaulada. Aí, eu comecei a orar pelo meu casamento, porque eu não podia casar. Por que eu não podia casar? Minha esposa era menor, meus pais separados, em Pernambuco. E o rolo pra me casar? Minha vida ministerial não podia ir pra frente porque eu não tava casado. Não podia batizar porque eu não tava casado. E eu comecei a orar, e Deus falou, vou te dar teu casamento. Vou te dar teu casamento. Aí começou a guerra. Eu consegui, com o macho a pé, ou com muita luta, aí, eu marcar meu casamento. Eu marquei no dia 3 de fevereiro do ano retrasado. No casamento. E eu fiz, Deus, no dia que eu marcar meu casamento, eu vou orar na igreja. Eu tava tendo uma oração de meia-noite dos jovens, na Arací 2. Aí eu fui. Cheguei lá, o que que acontece? Foi numa vigília isso aí, não foi? Não. Lá na Arací 2. Isso, na 2. No... Josué de Gói. Não, mas isso aí já foi outra vigília. Cara, deixa eu ver mais comigo, velho. É que nem o pastor ali fala, tem um menino na série que eu pastorei, esse menino aí tem a senha, tem o kit, né? Ele tem o kit. Todo que vem falar com ele, era a mesma coisa eu, cara. É porque eu lembro de estar, até depois da vigília, foi quando eu conheci meu esposo. E eu lembro que a gente tava, e aí Deus falou muito forte com o menino que tava pra trás. Mas, tipo, não te conhecia ainda, assim. E eu lembro de uma parada muito pancada que eu falei ainda, eu falei pro Ed, eu falei, Ed, é pauleira, mano. Pauleira. Aí, cara, beleza, Deus, eu tenho o meu casamento. Naquela noite, Kennedy, eu orei, agradeci a Deus, cheguei em casa. Vai pegando que é a experiência com Deus. Quando eu entrei dentro de casa, eu disse, vamos dormir, deitei, janela fechada, entrou um espírito dourado pela janela. Literalmente, olho aberto, eu vendo, entrou fundo, deitou entre eu e a minha esposa, catou nas minhas duas mãos. Sabe aquele Vênus da língua pretona lá, do Vão Aranha? Chubutou a língua daquela pretona que tava na minha cara, eu vou te matar. Meu Deus. Diante de Deus, Kennedy, ele olhava pra mim, eu vou te matar, o olhão com uma tocha branca, cara, ele, eu vou te matar. E dentro de mim, me repreende no nome de Jesus. E eu repreendendo na mente que eu não conseguia falar e ele falava pra mim, não me repreende nesse nome não, porque eu vou te matar. E ficou tempos ali, eu travado, eu travado, eu travado, eu travado até que foi embora. Beleza? Aí eu fiquei triste, Kennedy, desanimei, eu digo, ah, não quero mais. Deus, se eu fiz tanta promessa na minha vida e assoprar no nome nos quatro cantos dessa cidade, nos quatro cantos do Brasil e do mundo pra pegar a tua palavra e agora o diabo vem de que vai me matar, como é que fica? Aí eu trabalhando, lá naquele barracão já, eu vou andando, do nada, Deus brada comigo, veio, travei assim, comecei a chorar. Fiquei travado, todo mundo olhando pra mim, às vezes o pessoal me chama de louco, mas assim é. e eu chorando lá travado e Deus falou pra mim, lembra quando você tava lá naquele quiosque, comandei a irmã, fala pra você, e o caíram ao teu lado, desmila a tua direita, você não será atingido? Lembra, o que vale mais? Eu ameaço a promessa. Cara, diga, não esquece. Daí eu entendi quem eu sou na minha vida espiritual. Entendeu? Entendeu o sentido de ver sentido nas coisas? Saiba quem você é, sua capacidade, onde você pode chegar. Entendeu? Então, daí, de tudo isso, foi que começou a nascer o amor pela palavra. De estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia todo dia no serviço. Meu almoço, hoje eu descanso mais, porque minha esposa tá trabalhando, então eu tenho tempo de ler em casa. Mas quando ela não tava, eu tinha que chegar em casa e estar com a minha esposa e ir pra igreja uma coisa ou outra. Aí o que eu fazia? Meu almoço, esquece. Eu almoçava antes, no meu café, nove horas, eu almoçava. Aí eu molava o moinho, tô sozinho, num quarto, começo a estudar a Bíblia lá dentro do meu refeitório. Pronto, dali foi que eu comecei a aprender a ler a Bíblia. Aí eu conheci a Academia de Pregadores, fiz um cursinho de teologia. Ah, você fez? Que da hora. Fiz o básico, aí tô fazendo médio, aí disso daí eu fiz o curso de escola dominical, fiz sete leis do ensino, tem algumas coisinhas algumas coisinhas pra agregar. Então, cara, se hoje... Uma coisinha, uma coisinha. Modéstia, né? O cara se preparou, se prepara, lê, estuda. Uma coisinha. Se hoje você me perguntar, Pai Joab, qual seu maior sonho dentro de mim? Depois que Deus me deu uma visão orando de uma criança na África, deitada no colo da mãe, pé de osso, a única coisa que aquela criança me arrepia. Tudo que aquela criança pedia não era água, tanto sede, não era comida, com fome nem roupa, tanto nu. Era, ah, um Deus? Ela gritava por um Deus. Naquele dia me nasceu uma chama dentro de mim, meu maior sonho é fazer missão na África. Tem um sonho de ser empresário? Lógico, filho, quem não quer? Eu tenho um sonho de ter a minha loja de roupa. Lógico que eu tenho, é um sonho meu. Tem o nome da minha loja, WJ Império Deus Grifo, que é a luz e benção, está na mão de Deus quando eu tiver a oportunidade. Macha! Então, eu tenho o meu sonho, mas o meu maior sonho é a trombeta tocar ou subir, óbvio, mas na Terra é fazer missão na África. Não é o meu sonho. Eu tenho o meu sonho de fazer isso. Então, eu comecei a entender, opa, Deus fez promessa, eu tenho um sonho, mas capacitação, então vamos estudar, né? Aí eu comecei a estudar, comecei a estudar, e comecei a estudar. Graças a Deus, separado do Ministério, sou cooperador, eu me sinto a mesma coisa de sempre, cara, sou apenas um membro. É, a carteira não muda, não. Não muda, cara. Na verdade, muda só a carteira, né? É. Mas sabe o que eu consigo entender? É que tem gente que parece que tem um certo tipo, acha que tem um certo tipo de poder em questão de, ah, eu sou fulano de tal, você é o meu não. Não. Cara, você não é ninguém. Mas por quê? É que nem eu falo, tem que ter os processos para Deus tirar os carrapichos do caminho. Aí tiram o cara, é. Entendeu? Aí foi o que aconteceu comigo. Nesse processo tudo, foi o que eu consegui entender, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Na hora que Deus quiser, pá, abençoa, derruba, já era. Não é nada, você não é ninguém. Então, daí foi que Deus começou a transformar e começou a usar. Mas sabe o que eu acho interessante? Ainda não chegou a parte do exaltar, né? Botar nós aí. Está no processo. Está no processo. Está no caminho, quase lá. Mas já vamos encerrar. Então, nesse processo, Kennedy, eu consegui entender algo que no curso de teologia, falando sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, é interessante. Há três tempos na vida do crente e de qualquer ser humano nas promessas de Deus. Tempo da promessa, tempo de se cumprir e o tempo de se viver. Abraão, tempo da promessa, Deus fez a promessa de um homem velho para uma mulher estéreo. Isaac é o tempo que se cumpriu. Então, Isaac é o cumprimento. Mas o tempo de se viver é Jacó. Por quê? Não era fazer a nação? De onde a nação sai? Doze filhos de Jacó, doze trilhos, e vai crescendo, vira uma nação. Israel. Vai entrar no Egito, passar 400 anos e depois vai resgatar. Quem entrou com 70 lá no Êxodo? Jacó. Então, daí está se vivendo a promessa. Mas quer ver o mais interessante? Se a gente pegar, eu sou apaixonado por isso, numerologia, história. Elas matérias que eu sempre me dei bem, matemática e história. Se a gente for falar de português, eu não quero nem falar de nota, porque isso aí nem se conta. Nem se conta. Mas história e matemática era o que eu sempre gostei. É por isso que eu falo, Deus te usa naquilo que você tem. Se você é bom de humanas, de linguagem, Deus vai te usar nisso aí. Mas se você é bom no número, minha mensagem é isso. É números e história e aplicação. Porque são coisas exatas. Entendeu? O que acontece? A história é algo que aconteceu e que é falado. Que é falado, isso. E o número não tem como. Não tem como. O final do número é correto. Não é interpretativo. É isso e já era. É poucas ideias. É poucas ideias. Entendeu? Como é simples. Se a gente for ver, só pegar a numerologia de tudo, o tempo de idade, Jacó tinha 15 anos quando Abraão morreu. Entendeu? Promessa, cumprimento, tempo de se viver. Deus ainda deu mais 15 anos para ele viver com o seu neto. Que é o cumprimento, o tempo de se viver. Porque pensa, Jacó, Abraão tem um filho. Não é? Beleza. Opa, estou vendo. A minha promessa é se cumprir. Se cumpriu a promessa de Deus me dar um filho. Mas para a nação, cadê a esperança? Porque a esposa dele também é estéreo. Não é estéreo também? A esposa de Isaac. Então, aí nasce Jacó. Aí agora esquece. Embora a outra também seja, mas deu para entender? Que interessante, né? Deus poderia ali pegar um casal fértil. Não. Vai contra... Vai na contramão do mundão mesmo. Sim, sim. Mas sabe por que Deus vai na contramão do mundão? Porque senão não teria lógica a sua existência. Exato, exato. Eu consigo entender que Deus vai fazer por mim aquilo que eu não posso, mas o que eu posso se eu posso pegar esse copo da água bebê? Você acha que Deus vai fazer ela subir na minha boca? Mas quando a gente falou isso? A gente falou... Não, foi no podcast com a Bruna Garcia. Se você não viu, depois desse, você vai lá. E ela falou isso também, que o impossível, Deus faz. O que você pode fazer, você tem. Você faz. Pronto. É que nem... Cara, eu sou um tipo de pessoa que, como eu falei, eu tenho sede de conhecimento. Que nem no meu serviço. Eu cheguei, eu não sabia de nada. Aí fui para a esteira. Só que eu sou um tipo de cara que eu sou muito enérgico. Você pode ver quando eu estou mexendo a mão e mexo o pé. Eu não consigo ficar quieto. Minha esposa fala, cara, você tem um cotoco. Fica quieto, pelo amor de Deus. Eu me assemelho disso. Eu sou elétrico. Sempre elétrico. Desde criança. Então, cara, eu não consegui ficar naquela esteira. Parado. Me dá um estresse, apavoro. Pronto. Então, vamos mudar daqui. Fiquei na correria. Mas daí eu via o crepe está molando naquele moinho. Eu dizia, cara, eu vou aprender a moler esse moinho. E eu chegava, ficava piruando, olhando ali do lado. Só olhando. Eu almoçava nas carreiras e voltava. Só para ficar olhando. E olhando ali, de longe. Olhando. Ele é essa. Eu comei muito feijão para fazer isso aqui. Não nasci burro. Não nasci burro. Eu ficava olhando, olhando. Até que um dia ele cheia o saco. Ah, você quer fazer? Faz, pronto. Eu já sabia o jeito da mão. Já sabia como eu queria segurar a lista. Você pegou só olhando. Só olhando. Entendeu? Então, não precisa ligar até na minha mão. Hoje eu faço algumas coisinhas saudáveis, precisar agitar uma coisa ou outra. Eu acho muito da hora isso. E hoje eu presenciei você na empilhadeira. Eu falei, putz, cara. Entendeu? Além de ter umas regras para pilotar a empilhadeira. Meu, e é algo que é difícil, porque ela é toda errada. Se você vira para a direita, ela vai para a esquerda. Se você vira para a esquerda, ela vai... Você aperta para baixo, ela sobe. Você aperta para cima, ela desce. Então, o controle é tudo errado. Aí hoje eu acabei de carregar e estava olhando lá assim, até fui ir para aí. Resolvamos os negócios com o Advan. Aí eu olhei, você não é pianteira, catana, o bag, pá, tá. É isso que precisa o cara querer fazer. Entendeu? É que nem eu falei, desde criança fui aquele cara que onde eu chego eu quero aprender. Cara, tem uma coisa que eu nunca esqueci. Não sei se você vai lembrar, você ministrou na Aracim, com a atenção de graça dos jovens da Aracim 1. A mensagem foi o Ramos. Opa, lembro. Enxertado. Tu tava lá? Tava. Sabe o que eu nunca esqueci? Isso vai se aplicar no seu podcast, você vai lembrar. Na saída, depois assim, você foi falando com o Jeffão, aí conversando, você foi, cara, eu tô numa vibe de a pessoa de o seu sonho. Não, cara, vai lá, investe, faz isso mesmo. Você lembra, você falou isso pro Jeffão? Vagamente. Vagamente. Você falou isso, eu fiquei, caramba, isso ainda é massa. Saiu o primeiro vídeo de vocês do podcast. Todo dia que eu vi ele, e aí? Cadê? Manda lá, cara, de fazer o vídeo, de fazer o negócio, botar lá pra não assistir. Toda vez que eu vi ele, eu perguntava. Por quê? Eu vi que é uma ideia boa de incentivar as pessoas. Sabe por que isso, Kennedy? Eu entendo que aquilo que eu não tive, eu acho necessário dar pra alguém. É igual um pai que não deu amor pro filho. Obrigatoriamente, não obrigatório. Tipo, ah, se meu pai não me deu amor, eu vou ser um, perdão, um demônio pro meu filho? Não, cara, eu vou ter que dar pro meu filho que eu não tive. Eu acho que a lógica da vida é essa. Então, o incentivo que eu não tive em algumas coisas e eu tive que meter o louco e fazer algumas cagadas e aguentar algumas buchas pra aprender, eu acho que eu posso incentivar a pessoa a crescer, a fazer as coisas. Então, eu costumo ver as coisas dessa maneira, cara. Entendeu? Eu também. Eu comecei a ter essa perspectiva quando eu precisava de um incentivo e não tive. Eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo que eu passei. Entendeu? É ruim, cara. Eu acho que tudo vai dar incentivo na nossa vida. A gente falou hoje muito de processo. Do primeiro vídeo que ele sempre cobrou foi aquele que a gente fez lá no apartamento que a gente montou o primeiro cenário. Ponto de partida, eu acho. É, foi o ponto de partida, exatamente. Aí, daquele dia pra cá, é só a gente mesmo pra saber o processo, o que foi, da gente pegar os detalhes, aprender a mexer com o negócio que a gente ainda tá aprendendo voltar pra frente. Até chegar aqui, até chegar nesse momento. O processo de crescimento foi muito da hora, foi muito grande, mas foi doído também, né? Era doído a gente gravar e aí a gente sair e aí o cara, meu, você fez um negócio mó da hora, por que você não faz? Porque a gente fez só dois ao vivo, né? assim. Foi. Que só foi pelo Instagram, só. Só pelo Instagram. E aí, meu, até ontem mesmo, o Rodrigo, manda um abraço pra ele, ele se denomina o melhor motorista da Global Pet. Aí ele falou, mano, eu vejo lá, eu vi, quando você faz, aí aparece lá, pedir participação, não sei o quê. Eu falei, não, mano, quando tiver, você mete o pé de participação lá, que você vai ver o que aconteceu. Então, é isso. Na verdade, porque o pessoal também tem sede de saber das histórias das outras pessoas. Isso. E muitas das vezes, com o decorrer do dia, o corre do dia mesmo, a gente não, assim, nós se conhecemos há um tempo, a gente nunca chegou a sentar igual a gente está hoje, de trocar essa ideia de eu saber da sua história, da gente fazer esse bate-bola. Então, e nasceu o podcast a partir dessa narrativa. Tem tanta gente que está do nosso lado, a gente conversa, se cumprimenta, até troca ideia, joga bola, faz não sei o quê, mas você não conhece a história da pessoa. Sabe o que é interessante? Se a gente partir para o lado espiritual, quantas pessoas estão do nosso lado doentes, a gente não sabe. Doentes, não sabe. Depressivo, você não sabe. Chegou uma época que a minha esposa estava depressiva, mas para mim ela estava normal, a convivência era a mesma. Aí ela não estava legal psicologicamente. depois foi que eu vim entender. Mas se a gente for ver, na Bíblia é mesmo assim. Quando ele ia estar depressivo, por que o seu ajudante não percebeu? O cara mandou ficar, ele ficou. Tem todo um processo de Deus, um encontro ali. Mas, por que não percebeu? O cara não estava legal. Muitas vezes na nossa vida tem tanta pessoa do nosso lado com problema com alguma coisa e a gente está troca ideia normal. Porque eu, cara, se eu estiver com problema, a primeira situação, a única coisa que você vai ver que eu estou com problema, eu vou chegar, bom dia, só. Não vou falar, vou ficar na minha quietinho. Então, a galera já sabe no serviço, se eu chegar, der bom dia, não falar mais nada, mais nada com ninguém, esquece, nem me cutuca, não brinca, não faz nada, porque eu estou num dia legal. Entendi. Entendeu? E é por isso que que eu tenho muito cuidado no que eu vou falar para as pessoas e a forma, sabe? Porque, o exemplo, eu estou com o André aqui do lado, para mim ele está bem. Aí, eu achando que ele está bem, eu ofendo ele com algo que talvez nem seja uma ofensa. Não é brincadeira. Não é brincadeira, mas por ele estar mal, ele pode levar com algo muito terrível. É assim, se eu pegar um pouquinho de sal e jogar no meu joelho, não vai fazer nada. Mas se tiver um corte, vai doer. Vai doer. Talvez ele está com um corte, eu não sei. E você está com a calça aí, mas dá na mesma coisa. Exatamente. A dieta vem que você está perfeito, mas você pode estar com a ferida embaixo que você está vendo. Essa questão. Entendeu? Taca a roupa, mas todo mundo está vendo. Está com a armadura ali, mas está tudo ferido por baixo. Tudo bagaçado por baixo. Então, é essa que é a questão. Então, esse trabalho que vocês fazem, é muito da hora. Como você falou, o sentido é levar alguma experiência para a vida de alguém que vai ganhar alguma coisa. E eu estou feliz porque eu tenho certeza que eu sei mais sobre você de pessoas que já estavam do seu lado há muito tempo e não sabem. Entendeu? Que coisa, eu estou conhecendo ele. Estou conhecendo você praticamente agora. assim, nós já jogamos vôlei, já tal, mas de conhecer foi agora e eu sei já bastante da sua vida. Eu fico muito feliz por isso, cara. Então, é aquilo que eu falei. A nossa vida é um ponto de partilha para algo muito maior do que a gente. Então, cara, é... E é por isso que é como você tinha falado, né? Nós somos um ponto de partida que a partir de mim outras pessoas vão ser tocadas, vão ser alcançadas. Então, eu não estar na vontade de Deus é eu estar negando pessoas serem salvas. Pessoas sendo edificadas. Aí é onde que entra. Lembra de Ezequiel quando Deus fala para Ezequiel que Ezequiel prega? Mas Deus não prega? Se eles te ouvirem e se recusarem a aceitar a repreensão e por conta disso eu trazer um juízo, não tem sangue nas tuas mãos porque foram a consequência dele. Mas se você não pregar e essas pessoas morrem por conta de que não ouviu que eu estava trazendo um juízo, está na tua mão. Agora, para para pensar. Quanta vez a gente passou e não falou de Jesus para alguém? Será que não tem sangue na nossa mão? Ô Deus! Entendeu, filho? É que tem gente que acha que sangue na mão é só matar, não é? Só, não. É aquilo que eu falo. Um bom dia não dado já é um... Já é. Cara, teve uma época na vida que você só queria ouvir hoje, Jesus te ama. Só isso. Para mim estava suficiente. Eu já teve vezes também que eu queria tanto um abraço do nada. Aí alguém vem e te abraça e fala poxa... Deus cuida, cara. É por isso que... Outro dia aconteceu com quem que foi? Ah, com o funcionário do Denis. Cara, ele é carioca. Mano, carioca... Eu sei o que é, muito louco. Zoeira pra caramba, gente boa. Aí eu vi ele, eu me incomodei. Falei, mano, e ele é assim, e ele é de brincar, de conversar. Meu, mas esse moleque precisa de um abraço. Carioca, vem cá. Já vem já, André, que essas frescuras suas, não sei o quê, porque eu brinco muito com ele. Vem cá, eu preciso falar um negócio pra você. O quê? Eu preciso te dar um abraço. Vai pra lá. Não, não, vou te dar um abraço. Ele mesmo lutando, aí eu abracei ele mesmo e segurei um tempo assim. Aí eu soltei, tá bom, agora vai trabalhar. Aí beleza. Aí passou esses dias, putz, naquele dia lá, tava osso mesmo. Aí depois ele contou que o irmão dele sofreu um acidente. Mano, se arrebentou. E ele falou, meu, tava zoadão, mano. Eu não sabia, eu achava que o meu irmão morreu, tava tudo arrebentado. E aí, mano, aquele abraço fez uma diferença tão da hora. Aí eu falei, putz, que bom, cara. Que bom, porque foi o Espírito Santo. E aí ele dá essa liberdade da gente conversar. Da hora. E, meu, e é, ô, Deus, eu te amo, cara. Eu amo essas coisas que Deus faz com a gente. Não, é extraordinário, cara. A Bíblia é extraordinária. Cara, não tem palavras pra explicar. E se você perguntar, vai e explica qual o seu sentimento quando você pega uma Bíblia, velho, esquece. Eu gosto de conversar, tem um irmão, muitas pessoas não conseguem entender algumas coisas. Eu sou muito próximo de um irmão na nossa igreja, porque sempre quando a gente senta pra conversar, a nossa conversa, ele é igual eu, louco por Bíblia. Irmão Ed, que gênio, filho. Que gênio. Aprendi demais com ele. Irmão Ed, aprendi demais com ele. A gente senta pra conversar, tipo aqui, nós estamos conversando de alguma coisa da vida, de alguma coisa de serviço, entra a Bíblia, vai embora. Lá na frente, a gente corta o caminho e bota pra vida pessoal. E conversando, daqui a pouco entra na Bíblia e vai embora. Cara, minha mãe fala, vocês não vão parar mais de conversar não? Mas por quê? Mas é porque as ideias se batem. Cara, não adianta eu chegar pra um cara que não gosta de Bíblia e conversar de Bíblia. Cara, você odeia futebol. Se é um negócio de jogar vôlei. Eu vou falar de futebol contigo? Eu sofro muito com o Kennedy com isso, aí eu me controlo. Kennedy, cara, olha esse mando pra ele assim, olha esse lance, às vezes o cara vai dar uma caneta. Eu não entendo nada de futebol. Manda a bola lá no ângulo, vira pra torcida e xinga a torcida. Contratou, sei lá, Kenny, cão, sei lá o quê. Ah, mano. É. Eu não entendo. Putz, cara. Que boa. Não é assim, cara. Não é o jeito dele, mas hoje eu já não mando o Maristão. Não, eu não. Pra futebol é só uma negação. Mas é da hora. Mas é porque isso, é porque... É completa. Se todo mundo gostasse da mesma coisa, seria chatão, Faz sentido. Mas como você sabe que eu não gosto de futebol, você só jogou no ar aí? Não, joga aí no ar, foda. Jogou no ar, mas foi, Não é nem que eu não goste do ar. Não me interessa. Estamos crentes. Estamos crentes. Estamos crentes. Opa, acertamos aqui. É que da hora, gente. Uma hora e 45 já que nós estamos trocando essa ideia. Mano, top, muito top. Vamos fazer aquele bate bola aqui que vocês falam? Vamos fazer, vamos fazer. Olha, tem um esquema aqui que é muito legal. A gente fala umas palavras, tipo, sabe, de papum, bate pronto, aí você vai falando aqui. Pode ser? É rapidinho, de boa. Olha, você em uma palavra. Eu? Em uma palavra? O Everson, em uma palavra. Superação. Superação. O que te tira do sério? Ingratidão. Ingratidão. Olha que interessante. Quer ver uma coisa que eu me deixei arrevolta? É eu me esforçar, fazer alguma coisa para a pessoa e a pessoa não dá a mínima. Não, não deu a mínima. Eu fico suave. Mas se chegar, e é, porque é isso, e porque é aquilo. Cara, você me deixa nervoso. Quer ver você me deixar nervoso? É você não ter um calçado no pé hoje, amanhã você ter, e depois, essa pocadinha não presta. Ô, meu amigo, não faça comigo, não. Sabe por que eu aprendi? Isso é que eu falo, os processos que Deus muda. Como eu falei, eu tinha tudo que minha mãe me dava. Quero só a dívida, só a dívida, só a dívida, chinelinha a dívida, jogando bola, tá ligado, né? Boleiro, quer embolar um pouquinho. Tá vendo, amor? Eu sempre gostei da marca. Patrocina a nós aí também. E o pior que eu nunca gostei de Nike. Você tem ideia, um pano da Nike que eu tenho, eu saquei, porque eu não sei nem porquê. Eu comprei. Eu como gosto, eu gosto de Deus. O negócio é gostadil, esse cara. Ah, o que que acontece? Deus tirou tudo de mim, quer ninguém. Tudo. Eu vim pra cá, a única coisa que eu tinha era praticamente minha roupa do couro, porque me deram. Me perguntam onde foi minha roupa, não sei. Tirou tudo, perdi tudo. Sabe que é um cara que tava no fundo do poço, não tinha nada de esperança de nada mais? Se hoje eu posso usar uma roupa de marca, problema. Se eu tiver de pagar 300 reais, se eu tiver dinheiro pra fazer, não vou meter o louco. Mas se eu tiver, problema do que vão falar, eu vou pagar mesmo. Porque eu não tinha, se hoje Deus me deu condição de ter, eu vou ter. Cara, que dá valor. Que dá valor. É que nem, quer ver uma coisa que eu tenho ciúme? É meus ternos. Meu terno, meu sapato, minha esposa. Não pegue na minha Bíblia. Não vire minha Bíblia amassando assim, não, com a minha vontade de sentar na bolacha no pé da bolacha. Não, é verdade, meu amigo. Cara, eu viro a folha da minha Bíblia com carinho, com paciência. Pra mim é algo, não é o livro que é sagrado, mas é o conteúdo. Entendeu? É você se apegar com as suas coisas. Cara, pensa comigo, se você não gostar que o seu sapato é bem branquinho, você acha que eu vou ligar pra ele? É, não. Lembra de uma época que eu chegava e precisava? Entendeu? É a mesma coisa, irmão. Seu celular serve pra você, mas se eu não tiver caindo por ele, eu não vou ter. Se ele cair pra mim, não tem diferença, é seu. Não que eu não me importe, mas é seu, irmão. Foi você que derrubou, é um negócio seu. Se você não amar o que é seu, quem vai amar? Exatamente. Então, cara, pelo amor de Deus, fica a dica. Se você não tem nada com o do CT, agradece, filho. Só agradece. Eu costumo ter... Não é uma ideologia, mas pensa comigo. Deus tirou o povo do Egito, não tirou? Qual o primeiro sentimento do povo? Ingratidão. Agora pega. No primeiro sentimento de ingratidão do povo do Efeuque, já matou logo quase 3 mil no pé do monte. Pelo sentido de ingratidão de me esperar, Moisés, descer porque foi o bezerro que nos tirou, rejeitou a Deus. 40 anos de deserto para uma coisa que era menos de 12 dias para chegar onde estava. Então, meu amigo, ingratidão tem diferença. Tem. Se tem uma coisa que eu gosto de ser, é grato. Sou grato. E o que que amolece seu coração? Ah, cara. Que toca, senhoras? Que toca o meu coração? De verdade? Deixa eu estar dentro da igreja. Hoje, eu falo para você, hoje, está mais complicado de eu estar pontualmente no escuto. Por quê? Trabalho de dia e minha esposa trabalha à noite, praticamente. Ela entra de uma hora para chegar em casa à meia-noite. Cara, se chegar em casa à meia-noite, está acabado. Você quer dormir. Aí vai dormir, você acorda, então, quando eu chego em casa, vou fazer as minhas coisas. Antes eu não fazia. Hoje, eu tenho essa mentalidade de que eu preciso ajudar meu lar, ajudar minha esposa. Então, eu tenho uma responsabilidade, como eu falei, meu ministério jamais vai estar à frente do meu lar. Entendeu? Continue assim. Eu jamais posso dizer, não, eu tenho um compromisso, eu vou e ponto. Acabou. Se minha casa que vir de cabeça para baixo e virar, está uma confusão. Não, não, não é assim que as coisas. Se eu tiver de abandonar o que eu tiver, eu vou abandonar. Deus sabe da minha limitação. Eu sei que isso é um momento passageiro e oro para que Deus mude o orar. Aí eu arrumo outro tampo, mas enquanto, é o que está suprindo o meu lar. Você não pode cuspir no prato que comeu. Não, Entendeu? É onde que entra a gratidão e a ingratidão. Cara, se era difícil eu trabalhando só, se hoje ela está trabalhando, está me ajudando, cara, eu vou lagar o que for para continuar tendo algo a mais no meu lar. Então, o que me faz estar feliz, cara, se eu estou dentro da igreja, esquece, eu vou chorar igual criança. Da hora, chora igual criança. Quer ver algo que morre no meu coração? É quando você está ali no culto e vem aquela presença? Eu sou louco, filho. Eu era doidão no mundo, eu sou pior. Você vê o pregando, esquece. Você não gosta de estar, sei lá, vai se escandalizar. Eu começo pregando a palavra, mas se a graça chegar, filho, aí o pai que toma conta fica fora de mim. Não fora de mim, mas no sentido da palavra. então, cara, eu vou dar um glória daquele que vai sair rasgando. Então, o que vai quebrar meu coração, filho, é isso. E a sua maior qualidade? Cara, é difícil você falar de sua própria qualidade, mas... É difícil, sei. De minha maior qualidade, cara, sei lá, eu acho que hoje não está nem aí porque as pessoas pensam de mim. E você me escolhe andar hoje? Ah, não sei lá. Ah, desculpa. às vezes minha esposa fica revoltada comigo, porque é tipo assim, a mulher... André, quando eu falo uma coisa errada, também ser casada, a mulher quer fazer o quê? Ah, não, filho, desculpa, aí vem, a mulher conversa, pai, tal e tal. Cara, eu sou poucas ideias, irmão. Ô, filho, desculpa, tá bom, tá mal, senhora. Acabou essa conversa. Cara, eu não sou do tipo de pessoa que, ah, não, e vem, e não, porque foi assim, não, velho, se errou, já era, pronto, acabou, tchau. Quando eu vou pedir desculpa, ô, filho, tava errado, não era assim, era assim, eu errei, tchau. Você vai aceitar? Amém, se não vai, eu não vou fazer diferente. Desculpa, cara, né? Não, irmão, o filho, é a minha parte. A Bíblia me ensina, se você errou contra teu irmão, ou até mesmo, se não errou, mas tá em contenda, vai lá, pede desculpa, se teu irmão aceitar, amém. A mesma coisa, se vê que teu irmão caiu, vai lá, repreende, se ele aceitar tua repreendição, que bom, ganhasse teu irmão. O problema do perdão e da desculpa, quando você pede, passa a ser do outro, ou eu desculpo, ou eu não. É, só que eu vejo que perdão e desculpa tem dois sentimentos diferentes, é dois extremos. Sim, com certeza. É que nem eu falo, hoje eu posso dizer que a minha maior qualidade é perdão, mas por que eu aprendi a perdoar? Deus falou pra mim, perdoa, seus inimigos. Dá. Não sei se você lembra, você lembra de um prédio que caiu e um rapaz estava pendurado e ele caiu o prédio em chamas que caiu em São Paulo? Faz tempo? Faz muito tempo? Faz muito tempo, acho que uns quatro anos atrás foi um prédio que caiu, que pegou fogo, o prédio, caiu o prédio inteiro. Na hora que o rapaz ia sair, eu salvava o rapaz, o rapaz caiu com o prédio e tudo. Naquela mesma noite, eu estava dormindo e eu acordei com a voz dizendo, levanta, vai orar. Não a respeito disso, mas porque foi a noite que isso me faz lembrar. E eu fui orar, na hora que eu dobrei o joelho, eu fui orar pelos teus inimigos, que eu vou fechar a copa. Eu digo, ai, você tá de brincadeira, velho. Os caras dizem que quebram a minha cabeça no estaca, se eu quero que eu ore para o camarada não morrer, ajuda eu, Jesus. Não, é difícil, cara. Eu vou dizer que não. Hoje, isso a mim é natural, mas foi um processo para poder perdoar. Eu era o que eu falei, Deus me transformou muito, eu era o tipo de pessoa, você pisou no meu pé hoje, a massa, filho. Primeira oportunidade de dar uma voadora na sua cara, eu ia dar. P.I. Tava nem, tinha pra nada. Era um cara não rancoroso, mas eu guardava os negócios. Eu sou o cara opinioso. Opinioso eu sou. Não de uma opinião de ficar debatendo, brigando, discutindo, não. Eu sou opinioso, certo pelo certo. Eu fui criado porque X é X poucas. X é X, A é A. Então não dá para misturar as coisas. Se é certo é certo, se é errado é errado. Se eu estou errado, estou errado, pronto, acabou. Então tá ok, às vezes eu faço umas cacas no serviço, quem não faz? Não, não. Então quando chega para conversar, eu fico calado. Pô, você não vai falar nada? Cara, eu vou falar o que eu estou errado. Tudo vai. Acabou. Já era. Vamos mudar, eu faço de novo. Pronto, não tem que ficar enrolando. Não, não, querido, não. Já era, eu estou errado. Eu falo o que? Se eu estiver certo, não deixe nem a conversa andar. Eu sou assim. tipo, um exemplo. Se eu não estourei esse copo, eu não chamo. Pai, vai precisar. Pode parar, não quebre o copo nenhum não. Pronto, acabou a conversa. Agora se quebrou, pode cagar. Eita, perdoa a palavra. Não, relaxa. Mas é isso mesmo. Não, relaxa. Não, mas é isso. Falou cagar só. Mas é exatamente esse o sentimento. Então eu acho, cara, que deve ser a questão do perdão. Habilidade. E o maior defeito? E o maior defeito? Cara, eu sou chato, velho. Que nem eu falei, x é x e a e a. Entendi. Eu sou chato. Interessante, que a mesma coisa que pode ser uma qualidade, pode ser um defeito. Pode ser um defeito. E o maior defeito? Interessante, cara. É sério, cara, eu sou, sei lá, eu acho que eu sou chato pra dedéu com essa questão. A questão de chato pra dedéu. Não, é porque eu penso assim, Kennedy, cara, se você combinar um negócio comigo, combinei que hora não é que combinou, sete e meia. Quando deu seis e cinquenta, pede um ubi pra mim aí, pro Vitor, pede um ubi. Obrigado, Vitor, tamo aqui, valeu. Pediu ubi pra mim, beleza. O cara vem em sessenta por cento, eu fico agoniado, eu fico o tempo inteiro no relógio, sete e meia. Aí fez a minha atração do serviço, mas não é por maldade. Não é maldade, cara, se meu celular tá perdendo a palavra, mas é uma bomba. Tem dia que ele tá cem por cento do nada, desliga e só Jesus pra fazer retornar. Eu tô dormindo, eu não vou saber que o trinho apagou. Eu me acordo atrasado, eu vou fazer o quê? Eu faço ciência. A falha minha, tem que comprar o desperdador, óbvio, tem que comprar, a falha minha. Mas, x é x, e aí, não, você tá errado, desculpa, tá errado. Então, essa questão, eu acho que isso é de todo o meu destino, você presta todo o meu destino assim. Você combinou o negócio, vou te pagar cinquenta reais, beleza, não chega e me dê quarenta e nove, não. Cinquenta, filho, você combinou cinquenta. Palavra de homem, meu pai dizia, palavra de homem igual de rei, não volta pra trás, quem micha pra dar é vaca. Da hora. Entendeu? Então, já é, você combinou o negócio, x, 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 hipológico, tem os contratempos. André pode dizer, ô filho, vou levar pra casa, acabar aqui, mas daqui a pouco um exemplo na era passar mal, cara, você vai me levar pra casa e deixar sua esposa morrendo? Não, cara, você vai de pé, vou salvar a minha esposa, eu vou ficar com a régua do cara, não tá certo, o quê? x é x, aí a régua. Da hora. Entendeu? É mais ou menos essa questão. É da hora. Agora fala aí pra gente uma habilidade sua. Autodidata. Autodidata. E sem samba de dúvida. Ah, da hora. Eu botar o olho, nós vai. Agora é uma, é uma, a última, mas é a que eu mais gosto, acho da hora. Imagine que Deus, ele se apresentou na sua frente, e ele vai falar assim, o Everson, eu vou mudar uma coisa no mundo e essa coisa que eu vou mudar, você que vai falar pra eu mudar. O Everson, o que que eu mudo no mundo? Cara, eu vou escolher a engenharia porque tem várias. Se eu fosse falar pro mundo ser melhor, eu pediria primeiro pra ele me mudar. Falando de mim, me mudar. muita coisa que eu faço, lógico, exemplo, se eu quero um mundo limpo, por que eu jogo papel na rua? Me mude. Se eu quero que haja paz, por que eu sou ignorante, sou chupro, sou chato. mas se tivesse algo de mudar no mundo, cara, eu queria que as pessoas reconhecessem que não são nada e que Deus é Deus. Só isso, pra mim tava o bastante. Kennedy, eu acho que a vida, sei lá, cara, sou moleque novo, tem muita coisa pra aprender. Peraí, agora que você falou novo, fala aí a sua idade que você não falou ainda. 22. Olha isso, 22 anos. É que eu sabia já antes, mas, cara, se eu te ouvisse, o seu papo, as suas experiências, que eu sei que você contou pouquinho ainda, contou pouco, eu nunca, porque você, na sua experiência, você tem o dobro de idade, o dobro de idade, a sua maturidade e tal. Mas é que nem eu entendo, como eu falei, tudo é propósito de Deus. Quando eu voltei pra igreja, Deus falou, tenho pressa na sua vida, aí eu me animei, fiquei feliz, depois eu digo Deus, e não dá pra retardar. Sabe por quê? Pensa comigo. Kennedy, eu tenho pressa na sua vida. André, eu vou te abençoar. Tem uma diferença, não tem? Opa, se eu tenho pressa, então tudo que você vai ter de passar vai ser assim, tome, 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 tome. Você, eu vou te abençoar, eu não tenho pressa, então, tu vai passar uma prova aqui hoje. Amarça. Daqui, sei lá, um ano, dois anos, ou tira alguém da tua família, sei lá, te deixa doente, mas você, eu tenho pressa. Então, quando Deus falou que tinha pressa na minha vida, eu digo, oxe, Deus vai me levantar assim, neguinho, aí logo, logo eu estou pregando Gideons, tal, e digo, lógico, eu não tinha ideia de como que eram as coisas. Foi um contato que eu tive com Deus. então, depois foi que eu vim entender por que eu sofri a tata. Lembra que eu falei? Vai fazer cinco anos, agora que eu pude respirar. Entendeu? Foram cinco anos, trabalhando só, aí você pagando aluguel. Não estamos contando história triste aqui, de história triste o mundo está cheio. Não, não, não. Mas experiência vivida, né? Então, teve momentos na minha vida que eu passei por situações que, cara, constrangedor para mim e, abrindo parênteses, eu não posso deixar de agradecer a igreja do Aracidus. Amo demais vocês. É muito bom. Eu também. Se não fosse diante de Deus, se não fosse esse povo que me acolhesse e que cuidasse de mim, eu acredito que eu também não estaria ainda na igreja, não. Sabe uns irmãos que se preocupam? Se eu passar dois dias assim na igreja, ligo, irmão El, você está bem? Tudo bem. Está tudo bem? É muito gostoso lá. Pastor Arácio, pastora Edna, abraça, inclusive, pedi a bênção dele para vir, senão eu não venho. O pastor Arácio é um parceiro. O pastor Arácio é. Está ali embaixo. O pastor Arácio. E quando eu falei que você era filho do... É, é. O pastor Edna. Ele dirigiu lá a mão de escada e vivia em casa. Eu esqueci o nome dele e o filho do seu pai. O filho do seu pai. Não está errado. Não está errado. Você é filho do seu pai? Não, o pastor Arácio é demais, cara. O pastor Arácio é gente boa. Ele, eu gosto, eu gosto que quando eu estava na mercenaria, a gente tem mercenaria lá e ele vende produto de limpeza. Isso. E aí... Eu sou crente lá. É. A gente também. Aí ele... Oh, preciso de uma caixa, fazer. Pastor, cola lá na mercenaria e nós vemos como é que é. Aí colocamos o tal, aí meu pai tinha os cornetos, o amplificador. Aí ele saia vendendo. Ah, alvejante, passava alguém. Oh, Jesus, te amo, hein? E aquilo era muito da hora, cara. E às vezes ele saia falando de Jesus. É muito top. Pastor Arácio. Te amo. O senhor é fera. Sabe que eu tenho um carinho pelo pastor Arácio, cara? Como que fosse o meu avô. Entendeu? Sabe? Eu olho pra ele assim, eu não consigo ver ele como pai. Eu consigo ver ele como avô e avô é pai duas vezes. É. Sabe? Aquela pessoa... Eu sempre gostei desde criança. Conversar com a pessoa mais velha. É. Porque eu entendo assim, querido. E até hoje na igreja eu sou assim. Cara, eu sou um jovem chucro. Às vezes eu peço perdão por algum jovem em particular. Sou chucro, cara. Por que eu sou chucro? Porque, cara, sei lá, eu acho que o que eu tenho de viver da minha vida, de juventude, de, sabe, de curtição, eu já vivi. Cansou. Cansei. Então eu cansei. Sabe? É que nem eu falo. Eu sempre falo pros meninos no serviço. Abraça aí pro Lucas, pro Léo. Sempre falo pros meninos no serviço. Cara, uma hora, a gente chega no ponto da nossa vida que, sei lá, nada faz sentido. Cansou, pronto. Vamos tomar a vida. Vamos criar, constituir família e já era. Todo mundo é assim. Chegou um tempo na sua vida que você diga, ah, não, eu preciso casar e tomar um jeito na vida. Isso é a mesma coisa. E eu entendo que, pra às vezes, certas coisas pra acontecer na nossa vida, a gente tem que, sei lá, tomar rumos diferentes, amadurecer. Porque, pensa comigo, se eu morasse só, sei lá, se eu não morasse com seus pais, cara, se eu ia querer ter uma casa, se eu ia querer ser independente, não, independente, assim, não de questão de trabalho, mas de, sei lá, viver uma vida particular sua, você não tá nem aí, cara. Então, tem bênçãos de Deus que não vai chegar. Porque, pensa comigo, André, se você é solteiro, cara, se eu com um carro desse aí, você é solteiro, se você tá sustentado na igreja, me dá licença. Vamos ser o justo pelo justo. Com muito menos. Tem um olhar ali, um olhar pra você ali, André. Com muito menos, meu irmão. Então, eu entendo, eu entendo que tem coisas na nossa vida que Deus bota como bênção. Sim, mas só que tem algo por trás. Eu não entendo o que Deus vai ir. Pode abençoar cada um, cada um. Mas eu entendo que certas bênçãos chegam na sua vida e na Nayara depois que vocês juntaram. A do Kennedy é a mesma coisa. Eu falo isso e deixo isso muito bem claro que existia... Até pra não dar problema depois. Não, exatamente. Mas é a seguinte, é a gente sentar e resolver. Existiu um André solteiro e um Andrezão casado. É uma coisa que eu. Tem hora que eu olho umas fotos minhas de atrás e falei, mano, e os textos que escrevi no Facebook lá atrás? Tem hora que eu olho assim, eu mando, só eu prendi pra ela, amor, o que que essa criança você tava pensando nessa época aqui? Não faz o menor sentido, era o maior maluco sem nexo. Amém é que nem eu falo, cara, amém é processos da vida que eu amadurei. Porque pensa comigo, cara, sei lá, eu costumo dizer assim, a maior surpresa com meus colegas, cara, foi quando eu disse, cara, eu tô na igreja que eu tô casado. E ele, que casa, você é louco, que negócio, casa, esse negócio de louco, filho. Você acha que eu vou amarrar um novo, vamos, um ano aí, suar. Não, não, que nem você saiu de lá, que era interior, aqui não é a capital, mas que tem uma... Mas é bem desenvolvido, cara, lógico. Bem desenrolado, é outra coisa. Mas eu digo, cara, tem hora que você tem que parar e botar a vida onde é a melhor coisa. A gente não fez essa pergunta ainda, mas eu quero fazer outro bagulho. Não, mais um. Não é nem pergunta. Eu quero ver a sua... Como que você vai responder? Imagine que você pode transmitir uma mensagem para o mundo, para todas as pessoas, e vai chegar para todo cidadão do mundo, em todas as línguas, para que todo mundo entenda. Qual seria a sua mensagem para todas as pessoas? Cara, eu acho que a mesma mensagem que eu estou passando é do início. Não somos nada, ninguém, somos apenas pó. Deus é tudo. Pensa comigo, se um ateu não crê em Deus, primeiro ele já está crendo, porque para mim, crer que essa garrafa está vazia, eu tenho que crer que ela tem, que ela é uma garrafa. Então, para mim, crer que não existe um Deus, eu já estou crendo que ele existe. É o meu ponto de vista. Por que eu vou crer em algo que não existe se não existe? André, pensa comigo, por que eu vou dizer que seu carro é rim? Rim é um órgão, pelo amor de Deus, ajuda ou não, no português, ruim. Ajuda ou não, eu falei, não vamos nem falar de fato, português aí. Mas, por que eu vou dizer que seu carro é ruim? Se, cara, se ele não existe, foi fabricado. Então, cara, por que eu vou debater? Por que eu vou debater que seu sapato, sei lá, é feio, sendo que nunca foi lançado, ninguém nunca ouviu falar, não é algo que nunca pus no pé. Então, cara, como que eu vou debater, tentar provar que Deus não existe se ele não existe? Se eu não acredito. Se eu não acredito. Então, para me provar que algo está errado, aquilo tem que existir. Almenê, essa é a minha ideia. Não, vamos lá. Não sou teólogo, não sou, não, não estou querendo entrar nesse caminho. É o meu pensamento, opinião própria. Para mim, tentar provar que algo está errado, aquilo tem que existir. Perfeito. Top. Gente, muito obrigado. Lembre da, cima da D2K, da Débora, deixe lá, agora, nesse finalzinho aqui, que está acabando. Deixa o seu joinha, mande para o seu amiguinho, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva, não fica marcando. Eu sei que o papo aqui, eu entrei tanto no papo do Pajo Aba, que eu fiquei, cara, eu acho que foi a vez que eu entrei mais, que fiquei viajando mesmo. É uma viagem, a gente, parece que a gente é um passageiro e as pessoas estão conduzindo e a gente está lá. Não cortando, mas quando eu ouvi uma viagem é porque, tipo assim, nordestino é uma linguagem diferente. Você vê um negócio, esse copo aí, sei lá, é da hora. Nossa, que uma viagem, que viagem, esse copo aí. É essa parada aí, mano. Quando eu digo, eu digo, peraí, esses caras estão falando que é o André, que eu me odeio. É, é que todo mundo... O André está falando de viagem, tipo, de viajar, ir no lugar ou de uma viagem, sei lá, um negócio, uma viagem. Tem vários sentidos, cara. Entendeu? Então, acho que isso que é o legal, cara, dessa ideia do a viagem. Porque, sei lá, eu posso falar de uma viagem que eu fui, no meu ponto de vista. Eu posso falar da minha vida, que é uma viagem, de uma ideia, de um acontecido. Nossa, que viagem aquilo ali que aconteceu. Porque, de certa forma, é uma gíria nordestina. É uma viagem. Sim, uma viagem. Entendeu? E você concorda também que a vida é uma viagem que não tem volta. Não. Por isso que você tem que aproveitar todo lugar que você passar. É uma viagem... Eu penso assim, a vida é um... Sei lá, é uma roleta que quando nasceu, você cruzou, você só tem um bilhete de vinho. Só. Uma hora você sabe que vai chegar... E não sabe nem a hora que vai descer do ônibus. Vai descer do ônibus. Mas você sabe que você entrou. Só que... Como... Assim também como no casamento. É uma viagem. Temos que parar e fazer manutenção. Sim. A vida é a mesma coisa. Como eu falei, nós estamos na vida vivendo uma vida louca. Mas... Chega o momento... Opa, minha manutenção. Vou sossegar, ficar de boa e agora vou tomar jeito na vida. Vou virar gente. Como diz a minha mãe. Vou virar gente. Toma jeito. É isso. Toma jeito, menino. É uma viagem que precisa ter isso e manutenção. Da hora. Mas... Se eu puder fazer um pedido, eu só queria fazer um pedido. Por favor. Minha esposa. Falei como ele é. É, eu... Eu já ia te cutucar já. Já ia. Lógico. Não esqueceu, não. Tá esperto. Não vamos beber garapa achando que é vinho, né? Ah, eu sou meu... Tá esperto. É, tá esperto. Então, Jorge, meu amor, quero dizer que eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Minha paixão. e eu queria dizer pra você, se minha vida fosse um filme de Hollywood, você seria meu efeito especial. Ah, pá. Vamos bater palma aqui. Caramba. É Joyce, né? É Joyce. Joyce, só que ficou uma lacuna nessa história aqui que aí você vai precisar sentar na cadeirinha marrom. É verdade, Joyce. E nós já vamos trocar essa ideia aí. Gente, muito obrigado. Sério mesmo. Muito obrigado pra todos vocês que assistem, que param o tempo ou, às vezes, no meio do seu dia mesmo, assiste e escuta a gente. Muito obrigado pela sua presença. Mano, mais uma vez, muito obrigado, Velho. É um prazer muito grande estar aqui. É um prazer. todas as vezes. Nós. Oh, Everson, deixa aí, você tem Instagram, deixa aí, se você quiser deixar também. É uma questão. Eu tenho Zap pra amigos e família. Instagram, Facebook, eu não uso por conta da La Vida Louca. Então, é algo que eu mando ler. Não, é. Então, tem gente que assim. Eu uso Facebook, é o Zap. Então, é meu nome aí. Depois você chama a gente, que a gente troca ideia. Fiquem off. Deixa em off. Deixa em off. Gente, obrigado. Seguem lá. Petronilo 14 e Kenneth Moraes. Um abraço, até mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um abraço. É, cara, muito obrigado por essa oportunidade. Eu me senti tocado pelas coisas que você falou. Deus falou comigo até o momento. Obrigado.